A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O mundo é um lugar cheio de escondos Não dá certo se ninguém quer ajudar Procura ver o que Ele faz Deus se revela por sinais E cada dia mais e mais Deus não parou de nos criar Procura ver o que Ele faz Deus se revela por sinais E cada dia mais e mais Deus não parou de nos criar Oh, e pega a tua mão e põe nos olhos Tenta ver a natureza renascer Se a gente não se toca e não procura Não vai ver o mundo novo acontecer Oh, e pega a tua mão e põe no ouvir Tenta ouvir o que Deus tem pra te contar Se a gente não buscar algum sentido Não escuta a voz de Deus a nos falar Procura ver o que Ele faz Deus se revela por sinais E cada dia mais e mais Deus não parou de nos criar Procura ver o que Ele faz Deus se revela por sinais E cada dia mais e mais Deus não parou de nos criar Oi, pega a tua mão e põe no peito Tenta ver se o coração quer lhe falar Se a gente não consegue amar direito Perde a chance de saber o que vai dar Oi, pega a tua mão e põe nos ombros O irmão que está contigo a caminhar O mundo é um lugar cheio de escondos Não dá certo se ninguém quer ajudar Procura ver o que Ele faz Deus se revela por sinais E cada dia mais e mais Deus não parou de nos criar Procura ver o que Ele faz Deus se revela por sinais E cada dia mais e mais Deus não parou de nos criar Deus se revela por sinais Deus se revela por sinais O vento falou comigo Eu ouvi, ninguém ouviu Ouvindo falar o vento Ergui o meu pensamento E meu coração se abriu E meu coração se abriu Dentro dele entrou o mundo Dentro dele entrou o mundo Nunca mais ele saiu Nunca mais ele saiu O amor O amor Está dentro de cada um de nós O amor É preciso escutar a sua voz O vento falou comigo Eu ouvi, ninguém ouviu Ouvindo falar o vento Ergui o meu pensamento E meu coração se abriu E meu coração se abriu Eu ouvi, ninguém ouviu Mostra-nos, Maria Mostra-nos, Maria Os caminhos de Jesus E meu coração se abriu E meu coração se abriu Sabes conduzir Sabes conduzir Sabes conduzir ao teu Jesus Quem procura uma luz Sabes conduzir Sabes conduzir ao teu Jesus Quem procura uma luz Quem procura uma luz Mostra-nos, Maria Mostra-nos, Maria Mostra-nos, Maria O caminho pra Jesus Pan-ra-guia Toda santa és Maria Pan-ra-guia Toda santa és Maria Sabes conduzir Sabes conduzir Sabes conduzir ao teu Jesus Quem procura uma luz Sabes conduzir Sabes conduzir ao teu Jesus Quem procura uma luz Podoguitria Podoguitria Mostra-nos, Maria Os caminhos de Jesus Podoguitria Mostra-nos, Maria Podoguitria O caminho pra Jesus Podoguitria Toda santa és Maria Toda santa és Maria Toda santa és Maria Toda santa és Maria Meu Senhor, eu te ofereço esta canção Que é meu jeito de adorar e agradecer Que é meu jeito de pedir o teu perdão Que é meu jeito de interceder Que é meu jeito de pensar em ti Que é meu jeito de exaltar teu santo nome E é mais um canto dos que eu canto Pra louvar e te adorar Brindade Santa que és Meu Senhor, eu te ofereço este louvor Que é meu jeito de mostrar-te o meu amor Que é meu jeito de mostrar que eu quero ser Solidário e servidor, enfim Que é meu jeito de lembrar quem sou Que é meu jeito de mostrar que eu acredito E é mais um canto dos que eu canto Pra lembrar que já sou teu Brindade Santa que és Brindade Santa que és Brindade Santa que és Brindade Santa que és Que é meu jeito de lembrar quem sou Que é meu jeito de lembrar quem sou Que é meu jeito de mostrar que eu acredito Que é meu jeito de mostrar que eu acredito E é mais um canto dos que eu canto Pra lembrar que já sou teu Brindade Santa que és Brindade Santa que és Brindade Santa que és Trindade Santa que és Oferendas, oferendas, consagradas já estão Já é corpo, já é sangue, já é mistério Não é mais símbolo, Eucaristia agora é Creio firmemente, creio firmemente Que o próprio Cristo aqui está Creio firmemente, creio firmemente Que o próprio Cristo aqui está Oferendas, oferendas, consagradas em comunhão Já são corpo, já são sangue, já são mistério Não é mais símbolo, Eucaristia agora são Creio firmemente, creio firmemente Que o próprio Cristo aqui está Creio firmemente, creio firmemente Que o próprio Cristo aqui está Creio firmemente, creio firmemente Que o próprio Cristo aqui está Creio firmemente, creio firmemente Que o próprio Cristo aqui está Que o próprio Cristo aqui está Olhe o povo de Deus batendo palmas Olhe o povo de Deus todo feliz Olhe o povo de Deus se dando as mãos Rodoviando no salão Olhe o povo de Deus imitando aquele rei Olhe o povo de Deus imitando aquele rei Davi dançou diante de Deus o Senhor Dançou diante do Senhor por amor Dançou feliz como criança Porque sabia que o Senhor é fonte de alegria Subiremos ao altar de Deus Louvaremos o Senhor batendo palmas Dia e noite, noite e dia Porque o Senhor Porque Ele é a nossa alegria Olhe o povo de Deus batendo palmas Olhe o povo de Deus todo feliz Olhe o povo de Deus se dando as mãos Rodoviando no salão Olhe o povo de Deus imitando aquele rei Olhe o povo de Deus imitando aquele rei Davi dançou diante de Deus o Senhor Dançou diante do Senhor por amor Dançou feliz como criança Porque sabia que o Senhor é fonte de alegria Subiremos ao altar de Deus Louvaremos o Senhor batendo palmas Dia e noite, dia e noite, noite e dia Porque o Senhor Porque Ele é a nossa alegria Subiremos ao altar de Deus Louvaremos o Senhor batendo palmas Dia e noite, noite e dia Porque o Senhor Porque Ele é a nossa alegria Porque Ele é a nossa alegria Porque Ele é a nossa alegria Há uma estrelinha brilhando lá no céu Que brilha a noite inteira e até durante o dia Como eu não sei o nome da estrelinha Então eu vou chamá-la de Estrela da Alegria Porque ela brilha, brilha e brilha sem parar O meu palpite é que ela gosta de brilhar Eu não sei muito sobre as estrelas Mas mesmo assim eu louvo a Deus por todas elas Eu não sei muito sobre as estrelas Mas mesmo assim eu louvo a Deus por todas elas A Antônia tinha viajando pelo céu Não sei de onde veio Nem sei se ele se cansa Como eu não sei o nome do cometa Então eu vou chamá-lo de cometa da esperança Porque Ele voa, voa e voa sem parar O meu palpite é que ele gosta de voar Eu não sei muito sobre os cometas Que são legais e nunca e nunca são xeretas Eu não sei muito sobre os cometas Que são legais e nunca e nunca são xeretas Há um planetinha viajando lá no céu Parece pequenino de longe onde ele brilha Como eu não sei o nome do cometa Então eu vou chamá-lo de cometa da família Porque Ele vive com os outros a girar O meu palpite é que o planeta sabe amar Sobre os planetas, sei muito pouco Mas o que eu sei é que eles giram como os outros Sobre os planetas, sei muito pouco Mas o que eu sei é que eles giram como os outros Eu não entendo de astronomia Será que Deus faz uma estrela todo dia? Eu não entendo de astronomia Será que Deus faz uma estrela todo dia? O terceiro olhar mais lindo deste mundo É o da mulher que espera o filho concebido O terceiro olhar mais lindo deste mundo É o da mulher que espera o filho concebido É o da mulher que espera o filho concebido É quase tão bonito como os olhos de Deus Que não tem olhos mais é lindo o seu olhar O terceiro olhar mais lindo deste mundo É o da mulher que espera a hora de gerar É o da mulher que espera o filho concebido O segundo olhar mais lindo deste mundo É o da mulher olhando o seu recém-nascido O segundo olhar mais lindo deste mundo É o da mulher olhando o seu recém-nascido É quase tão bonito como os olhos de Deus Que não tem olhos mais é lindo o seu olhar O segundo olhar mais lindo deste mundo É o da mulher olhando o seu recém-nascido É o da mulher olhando o seu recém-nascido O primeiro olhar mais lindo deste mundo É o do bebê olhando a mãe apaixonada O primeiro olhar mais lindo deste mundo É o do bebê olhando a mãe apaixonada É quase tão bonito como os olhos de Deus Que não tem olhos, mas é lindo seu olhar O primeiro olhar mais lindo deste mundo É o do bebê olhando os olhos de sua mãe O primeiro olhar mais lindo Olhe para as águas e diga Amém Olhe para as estrelas e diga Amém Olhe para as águas e diga Amém Olhe para as flores e diga Aleluia, amém Este mundo tem um construtor Misterioso é o nosso criador Fez o homem pensar Fez a gente sonhar Fez a gente se amar Fez a gente buscar Fez a história dos povos E nos deu por missão Transformar este mundo O primeiro olhar mais lindo Fez a gente se amar Fez a gente se amar Fez a gente se amar O primeiro olhar mais lindo Olhe para as flores e diga Aleluia, amém Este mundo tem um construtor Misterioso é o nosso criador 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 Amém. 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 Onde a terra encontra o céu? Onde a terra encontra o céu? Onde a terra encontra o céu? Assim será. Aconteceu e acontecerá a paz anunciada. Repercutiu e repercutirá a paz tão desejada. E quem a tem por certo não descansará. Inquieto viverá seu coração, até que o mundo aceite a graça do perdão. Até que o mundo aceite a graça do perdão. Até que o mundo aceite a graça do perdão. Até que o mundo aceite a graça do perdão. Onde houver dois ou três cristãos Reunidos em oração Vai haver uma outra pessoa Vai haver Vai haver uma outra pessoa E esta pessoa mora no céu Vai haver uma outra pessoa Vai haver Vai haver uma outra pessoa E esta pessoa mora no céu É Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus É Jesus esta outra pessoa Quando dois ou três cristãos Estiverem unidos em oração Quando dois ou três cristãos Estiverem unidos em oração Onde houver dois ou três cristãos Onde houver dois ou três cristãos Reunidos em oração Vai haver uma outra pessoa Vai haver Vai haver uma outra pessoa E esta pessoa vive entre nós Vai haver uma outra pessoa Vai haver Vai haver uma outra pessoa E esta pessoa vive entre nós É Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus É Jesus esta outra pessoa Quando dois ou três cristãos Estiverem unidos na mesa do pão Quando dois ou três cristãos Estiverem unidos na mesa do pão Onde houver dois ou três cristãos Reunidos em oração Vai haver uma outra pessoa Vai haver Vai haver uma outra pessoa E esta pessoa é nosso irmão Vai haver uma outra pessoa Vai haver Vai haver uma outra pessoa E esta pessoa é nosso irmão É Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus É Jesus esta outra pessoa Quando dois ou três cristãos Estiverem unidos em oração Quando dois ou três cristãos Estiverem unidos em oração Estiverem buscando maior comunhão Quando dois ou três cristãos Estiverem unidos em oração Tchau, tchau Tu saberias onde me encontrar Se eu de ti tentasse me esconder Estás presente em todo lugar És um Deus onipresente Tu sabes tudo sobre a criação De onde vens e para onde vais Tens o presente, o futuro nas mãos És um Pai onipotente Por isso, quando uma dor dói mais E o coração até duvida que nos amas A fé nos diz que vai haver mudanças Depois que a nuvem passar A fé nos diz que vai haver mudanças Depois que a nuvem passar Onipresente tu és Onipotente Onipresente tu és Onipotente Tu saberias onde me encontrar Se eu de ti tentasse me esconder Estás presente em todo lugar És um Deus onipresente Tu sabes tudo sobre a criação De onde vens e para onde vais Tens o presente, o futuro nas mãos És um Pai onipotente Por isso, quando uma dor dói mais E o coração até duvida que nos amas A fé nos diz que vai haver mudanças Depois que a nuvem passar A fé nos diz que vai haver mudanças Depois que a nuvem passar Onipresente tu és Onipresente tu és Onipotente Onipresente tu és Onipresente tu és Onipresente tu és Onipresente tu és Ora por mim que eu não sei Cuida de mim que eu não sei me cuidar Mais de mil vezes errei, eu sei E posso voltar a pecar Cuida de mim, ó Maria Ora por mim lá no céu Sabes orar muito mais do que eu Ora por mim então Por minha conversão Ora por mim que eu não sei Cuida de mim que eu não sei me cuidar Mais de mil vezes errei, eu sei E posso voltar a pecar Cuida de mim, ó Maria Ora por mim lá no céu Sabes orar muito mais do que eu Ora por mim então Por minha conversão Cuida de mim, ó Maria Ora por mim lá no céu Sabes orar muito mais do que eu Ora por mim então Por minha conversão Ora por mim então Por minha conversão Esta manhã, Senhor Como as demais, Senhor Dou-te as flores, o céu, minha terra Os homens em guerra Procura da paz Dou-te o mar, as florestas, meu povo E começo de novo E começo de novo o caminho do amor Esta manhã, Senhor Esta manhã, Senhor Esta manhã, Senhor Esta manhã, Senhor Como as demais, Senhor Meu caminho Meu caminho eu começo sorrindo Pois tudo é tão lindo Onde existe o amor Nas crianças, nos jovens, nos velhos Vou ler o evangelho da vida e do amor Esta manhã, Senhor Esta manhã, Senhor Esta manhã, Senhor Esta manhã, Senhor Como as demais, Senhor Meu caminho eu começo sereno Pois sou tão pequeno diante do amor Na alegria de ter a verdade Eu vivo a eternidade ao teu lado, Senhor Esta manhã, Senhor Esta manhã, Senhor Esta manhã, Senhor Esta manhã, Senhor Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Mais outro dia, findou Eu venho te ver Para conversar Mas outra noite chegou Eu venho agradecer Antes de repousar Andei o dia inteiro procurando meu irmão Eu quis ser instrumento do teu amor Do teu perdão Muito obrigado Senhor Pelo amor que eu ensinei Pelo amor que eu recebi Muito obrigado Senhor Pela dor que suavizei Por sorrisos que sorri Sou peregrino do amor E venho agradecer O dia que vivi Houve tristeza Senhor Mas eu não quis sofrer Pois caminhei em ti Andei o dia inteiro procurando meu irmão Eu quis ser instrumento do teu amor Do teu perdão Eu quis ser instrumento do teu amor Do teu perdão Ah Dá-nos a graça de ser Batizados e batizadores Perdoados e perdoadores Iluminados e iluminadores Filhos da luz e com Jesus Com Jesus Fazer doido a paz Dá-nos a graça de ser Animados e animadores Inspirados e inspiradores Vocacionados, vocacionadores Filhos da luz e com Jesus Com Jesus Fazer doido o bem Evangelizados, evangelizadores Anunciadores da luz que vem da luz Amados e amando E anunciando Jesus Amados e amando E anunciando Jesus Evangelizados, evangelizadores Evangelizadores Anunciadores da luz que vem da luz Amados e amando E anunciando Jesus Amados e amando E anunciando Jesus E anunciando Jesus Amados e amando Não sou de rezar muito e bem o sabes E a minha oração é tão pequena Tão frágil que eu nem sei se chega lá no céu Eu sei que és meu amigo e não duvido Mas tenho não sei o que dentro de mim Que faz eu ser assim Um pouco amigo teu e um pouco ateu Um pouco publicano e um pouco fariseu Tu falas mais comigo do que eu falo contigo No teu silêncio imenso falas muito mais que eu E eu que falo tanto a tanta gente tanta coisa Falar eu sei Rezar é que eu não sei Por isso meu senhor se tens aí algum milagre pra me dar Ensina-me a fazer silêncio Ensina-me a querer rezar O que eu falo contigo é que eu falo contigo Senhor, fazei de mim um instrumento De vossa paz Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz Onde existe o ódio que eu leve o teu amor Onde existe ofensa que eu leve o teu perdão Onde há discórdia que eu leve a união Onde existe o erro que eu leve a verdade Onde existe a dúvida que eu leve a tua fé E onde há trevas que eu leve a tua luz Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz Ó Mestre, que eu procure mais consolar do que ser consolar Amar muito mais do que ser abado Mais compreender do que ser compreendido Amar muito mais do que ser abado Pois é dando que se recebe E é perdoando que se é perdoado E é morrendo pra si mesmo Que se ressuscita Para a verdadeira vida Onde existe o ódio que eu leve o teu amor Onde existe ofensa que eu leve o teu perdão Onde há discórdia que eu leve a união Onde existe o erro que eu leve a verdade Onde existe a dúvida que eu leve a tua fé E onde há trevas que eu leve a tua luz Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz Pai nosso Gritamos o teu nome Pai nosso Teu povo passa fome Trabalha a terra pra jogar uma semente Trabalha a terra pra jogar uma semente Espera a chuva E a chuva não cai Espera a chuva E a chuva não cai A terra é seca Não tem água O sol é quente A terra é seca Não tem água O sol é quente Espera a chuva A chuva não sai Espera a chuva A chuva não sai O gado morre não tem nada pra comer A gente fica de queimosa até morrer E se a fome não mata Machuca demais Machuca demais Machuca demais Machuca demais Machuca demais Machuca demais Quando não chove a gente muda pra cidade Quando não chove a gente muda pra cidade Procura emprego, emprego não tem Procura emprego, emprego não tem A filharada passa fome de verdade A filharada passa fome de verdade Não tem dinheiro, dinheiro não vem Não tem dinheiro, dinheiro não vem A gente vive de saber sobreviver A gente vive de ter voz até morrer E se a fome não mata Machuca demais Machuca demais Machuca demais Machuca demais A gente esconde então numa periferia A gente esconde então numa periferia E pede justiça, mas ela não vem E pede justiça, mas ela não vem A gente cansa de esperar um novo dia A gente cansa de esperar um novo dia Persegue a chance Se sente ninguém Persegue a chance Se sente ninguém A gente grande não tem nada pra fazer A criança não tem nada pra comer Se essa vida não mata Machuca demais Machuca demais Machuca demais Machuca demais Machuca demais Machuca demais teu nome Pai nosso teu povo passa fome Pai nosso Que nenhuma família comece em qualquer derrepente Que nenhuma família termine por falta de amor Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente E que nada no mundo separe um casal sonhador Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois Que ninguém nos obrigue a viver sem nenhum horizonte Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois Que a família comece e termine sabendo onde vai E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai Que a mulher seja um céu de ternura, conchego e calor E que os filhos conheçam a força que brota do amor Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Que marido e mulher tenham força de amar sem medida Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida Que a família celebre a partilha do abraço e do pão Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho Seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois Que a família comece e termine sabendo onde vai E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai Que a mulher seja um céu de ternura, conchego e calor E que os filhos conheçam a força que brota do amor Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Fé serena, fé tranquila De quem sabe que não sabe o suficiente De quem espera E mesmo não sabendo o que virá Confia no amanhã Mesmo pequena Dá-me esta fé, Senhor Que o teu amor E o meu amor Aumentem esta minha fé Que o teu amor Que o teu amor E o meu amor E o meu amor Aumentem esta minha fé Fé serena Fé tranquila Fé tranquila Fé tranquila De quem sabe que não sabe o suficiente De quem espera E mesmo não sabendo o que virá Confia no amanhã Mesmo pequena Dá-me esta fé, Senhor Que o Teu amor e o meu amor aumentem esta minha fé Que o Teu amor e o meu amor aumentem esta minha fé Amém Danos a graça de ser bautizados e bautizadores Perdonados e perdonadores Iluminados e iluminadores Hijos de Deus, cheios de luz E por Jesus, constructores de paz Danos a graça de ser animados e animadores Inspirados e inspiradores Vocacionados, vocacionadores Hijos de Deus e por Jesus E por Jesus, constructores del bien Evangelizados e evangelizadores Anunciadores del que viene de la luz Amados e amando e anunciando a Jesus Evangelizados e evangelizadores Amados e amando e anunciando a Jesus Amados e amando e anunciando a Jesus Poucos os operários Poucos os trabalhadores E a fome do povo aumenta mais e mais És o Senhor da Messe Ouve essa nossa prece Põe sangue novo nas leias da Tua igreja Falta pão Falta pão porque falta trigo Falta trigo porque não semeiam E faltam semeadores Porque ninguém foi lá fora chamar Falta fé porque não se ouve Não se ouve porque não se fala Falta a Deus E se o Senhor da Messe Tipo esse jeito novo E faltam se dez Poucos os operários Poucos os trabalhadores E a fome do povo Aumenta mais e mais És o Senhor da Messe Ouve essa nossa prece Põe sangue novo nas veias da tua igreja Falta gente pra ir ao povo Descobrir porque o povo se cala Pastores e animadores Pra incentivar o teu povo a falar Falta luz porque não se acende Não se acende porque faltam sonhos E falta esse jeito novo De levar luz e falar de Jesus Poucos os operários Poucos os trabalhadores E a fome do povo aumenta mais e mais És o Senhor da Mestre Ouve essa nossa prece Põe sangue novo nas veias da tua igreja Ele sabe fazer-se pequeno Vive de profetizar Tem um jeito tranquilo e sereno Tem o teu jeito de amar Abençoa, Senhor, o nosso pastor Abençoa, Senhor, este homem de paz E faz com que ele não canse jamais E faz com que ele não canse jamais Ele vive a servir aos pequenos Ele vive a servir aos pequenos Vive a nos incentivar Não permite que fique por menos Tudo que deve mudar Ele tem uma paz tão inquieta Abençoa, Senhor, o nosso pastor O Senhor abençoa, Senhor, este homem de paz E faz com que ele não canse jamais E faz com que ele não canse jamais Ele é pai, é irmão, é amigo Nunca tem tempo pra si De seus braços armou um abrigo Conduz o povo em ti Seu anseio é sentir que a justiça Aconteceu entre nós Quero um povo sem dor nem cobiçal Abençoa, Senhor, o nosso pastor Abençoa, Senhor, este homem de paz E faz com que ele não canse jamais E faz com que ele não canse jamais Como missionário, meu Senhor Eu oro por aqueles que encontrei Pediram que eu orasse pelos seus Confiaram na minha intercessão Nem sequer eu sei o nome deles Meu Senhor, mas eu oro por aquele rosto Pela irmã preocupada Pelo pai ferido e pela filha angustiada Por eles é que eu venho interceder Faz por eles o que eu não sei fazer Como missionário, meu Senhor Eu oro por aqueles que encontrei Pediram que eu orasse pelos seus Pediram que eu orasse pelos seus Confiaram na minha intercessão Nem sequer eu sei o nome deles Nem sequer eu sei o nome deles Meu Senhor, mas eu oro por aquele rosto Pela irmã preocupada Pela irmã preocupada Pela irmã preocupada Pelo pai ferido e pela filha angustiada Por eles é que eu venho interceder Faz por eles o que eu não sei fazer A CIDADE NO BRASIL 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 Por meus vizinhos Lá no edifício Lá no meu bloco Na minha rua No quarteirão Por meus vizinhos Dona Maria Dona Francisca Seu Fortunato Seu Fortunato Seu Sebastião Por meus vizinhos Por meus vizinhos Tem problemas Tem problemas Tem problemas Tem problemas Tem problemas Tem os sonhos Que eu tenho Cada qual Com seu jeito De ser Se a vizinhança O meu país também vai Por meus vizinhos e vizinhas Esta prece é caminho do Pai Por meus vizinhos e vizinhas Esta prece é caminho do Pai Por meus vizinhos de casa e de bloco E de rua e de vila Por meus vizinhos de casa e de bloco E de rua e de vida Uma prece, uma prece, uma prece feliz Por meus vizinhos de casa e de bloco E de rua e de vila Por meus vizinhos de casa e de bloco E de rua e de vila Um abraço, uma prece, uma prece feliz Por meus vizinhos de casa e de bloco A nossa prece, ó Pai Celeste Em favor dos filhos que nos deste Põe em nós um pouco do teu brilho E em cada filho E em cada filho, a tua luz Põe tua palavra em nossa boca Põe teu gesto em nosso coração Não há menos nem de mais Preparando outras famílias Mas formando os filhos Para a paz E aí Amém. Amém. Põe tua palavra em nossa boca, põe teu gesto em nosso coração. Não amemos nem de mais e nem de menos. Saibamos ser seus pais, saibamos muito mais. Pessoas educando outras pessoas Cidadãos formando novos cidadãos Famílias preparando outras famílias Pais formando os filhos para a paz Pais formando os filhos para a paz Pais formando os filhos para a paz Por meu irmão que não crê Pelos ateus que eu conheço Dos quais alguns são honestos Mais honestos que muitos cristãos Eu faço esta prece sincera Eu faço esta humilde oração Eu faço esta prece sincera Eu faço esta humilde oração Por meu irmão que te vê Como empecilho ou tropeço E por querer ser honesto Não adere nem brinca de crer Eu venho dizer-te obrigado Eu venho te agradecer Eu venho dizer-te obrigado Eu venho te agradecer Vale mais o que duvida E vive querendo entender Do que aquele que acredita Do que aquele que acredita Mas não sabe no que acredita Mas não sabe no que acredita Mas não sabe no que acredita Por meu irmão que me diz Quem não conhece a verdade Mas é sincero e honesto Mais honesto que muitos de nós Eu faço esta prece pequena Mas faço do meu coração Eu faço esta prece pequena Mas faço do meu coração Por esta gente infeliz Que pensa que já foi salva Por aderir cegamente Sem perguntas E sem reflexão Eu venho pedir-te desculpas Eu venho pedir-te perdão Eu venho pedir-te desculpas Eu venho pedir-te perdão Vale mais o que duvida Ele está no forno E vive querendo entender Do que aquele que acredita Do que aquele que acredita Mas não sabe no que crê Mas não sabe no que crê Amém. 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 Sabes porquê, assim tem que ser E cabe a mim tentar compreender Mas tens poder de transformar És Criador, podes recriar Podes renovar, modificar Mas tens poder de transformar És Criador, podes recriar Podes renovar, modificar Por isso é que eu oro por eles Que por milagres suplicam Que a Tua graça mendigam Estou orando, meu Senhor, por quem pediu Por isso é que eu oro por eles Que por milagres suplicam Que a Tua graça mendigam Estou orando, meu Senhor, por quem pediu Que por milagres suplicam Que por milagres suplicam Que por milagres suplicam Orar a palavra Pensar a palavra Sentir a palavra Sentir a palavra de Deus Interpretar a palavra Viver a palavra Antes de sair pregando Foi assim que Jesus ensinou É assim que eu desejo viver Eis-me, Senhor, a pensar Eis-me, Senhor, a orar Eis-me querendo viver Eis-me querendo entendê-la É assim a palavra É assim a palavra de Deus Orar a palavra Orar a palavra Pensar a palavra Sentir a palavra Sentir a palavra de Deus Interpretar a palavra Interpretar a palavra Ver a palavra Ver a palavra Antes de sair pregando Foi assim que Jesus ensinou É assim que eu desejo viver Eis-me, Senhor, a pensar Eis-me, Senhor, a orar Eis-me querendo viver Eis-me querendo entendê-la É assim a palavra de Deus Eis-me, Senhor, a pensar Eis-me, Senhor, a orar Eis-me querendo viver Eis-me querendo entendê-la É assim a palavra de Deus Palavras não dizem o quanto é bonito ter fé Nenhuma palavra é capaz de explicar Jesus E quem já provou sabe a graça infinita que é Andar com Jesus Pensar com Jesus Amar com Jesus Amar com Jesus Orar com Jesus Orar com Jesus Orar com Jesus Palavra não diz o quanto é feliz O quanto é feliz Quem ama Jesus Palavras não dizem o quanto é bonito ter fé Nenhuma palavra é capaz de explicar E quem já provou sabe a graça infinita que é Andar com Jesus Pensar com Jesus Amar com Jesus Orar com Jesus Orar com Jesus Orar com Jesus Orar com Jesus Palavra não diz o quanto é feliz O quanto é feliz Quem ama Jesus 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 Eu me sinto como a tela que o Senhor Jesus criou De vermelho e de amarelo e preto e branco me pintou E me pôs a leste e oeste, norte e sul da humanidade E de todas estas cores deu-me as mesmas ansiedades E de todas estas cores deu-me as mesmas ansiedades Eu me sinto como a obra que Jesus não assinou Que por vê-la inacabou E contudo eu vivo exposto Para que o mundo inteiro Para que o mundo inteiro veja Sou um Cristo inacabado No portal da nova igreja Sou um Cristo inacabado No portal da nova igreja Eu me sinto como o livro que Jesus não terminou Mas o que deixou escrito Meu Senhor já publicou Nas colunas do meu tempo Nos diários da procura O que eu grito me liberta O que eu calo me tortura O que eu grito me liberta O que eu calo me tortura Eu me sinto como o ramo Que em Jesus Deus enxertou Se produz o flor ou o fruto Foi Jesus quem os formou Deu-me a seiva que era dele Deu-me a vida que há em mim Eu não vivo a não ser nele Meu autor, princípio e fim Eu não vivo a não ser nele Meu autor, princípio e fim Os cinco mandamentos da igreja Nos dizem que primeiro é preciso Celebrar a santa ceia Quando é dia do Senhor Ale, 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 aleluia Dos cinco mandamentos da igreja Ale, 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 aleluia Nos dizem que segundo é preciso Ale, 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 aleluia Ale, 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 ale Nos dizem que terceiro é preciso Confessar nos pecadores, buscando a reconciliação Ale, 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 aleluia Dos cinco mandamentos da igreja Ale, 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 ale Nos dizem quartamente que é preciso Ale, 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 ale Ale, 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 aleluia Nos dizem finalmente que é preciso Ale, 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 aleluia Colaborar com nossas obras de assistência social Ale, 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 ale Que saibamos um dia orar No mesmo altar Sem preconceito Que saibamos orar como irmãos E unir as mãos Sem desrespeito Partir o pão da união Mesmo que as nossas religiões Não pensem do mesmo jeito Venha logo esse dia, Senhor Venha logo, Senhor, esse dia Não tem que ser tudo igual Nem do meu jeito, nem dele Todos precisam ceder sem perder O essencial que os levou a crescer E a ser a igreja que são Temos nossas virtudes e nossos defeitos Mas não podemos ferir Nem perder o respeito Temos nossas virtudes e nossos defeitos Mas não podemos ferir Nem perder o respeito Que saibamos um dia orar No mesmo altar Sem preconceito Que saibamos orar como irmãos E unir as mãos Sem desrespeito Partir o pão da união Mesmo que as nossas religiões Não pensem do mesmo jeito Venha logo, Senhor, esse dia Venha logo, Senhor, esse dia Não tem que ser tudo igual Nem do meu jeito, nem dele Todos precisam ceder sem perder Todos precisam ceder sem perder O essencial que os levou a crescer E a ser a igreja que são Temos nossas virtudes e nossos defeitos Mas não podemos ferir Nem perder o respeito Temos nossas virtudes e nossos defeitos Mas não podemos ferir Nem perder o respeito Orar costuma fazer bem Orar costuma fazer bem O coração de quem se entrega A oração tem mil histórias Pra contar Orar costuma fazer bem O coração de quem conversa com o céu Tem tanta coisa pra dizer Quando alguém se ajoelha Invocando a grande luz Quando o povo olhar pro alto Onde crê que está Jesus Uma força diferente E é do céu que a força vem Toma conta dessa gente O infinito ela contém Não importa Não importa se não vem Como esperava Orar costuma fazer bem Orar costuma fazer bem Orar costuma fazer bem O coração de quem se entrega O coração de quem se entrega Oração tem mil histórias Pra contar Orar costuma fazer bem O coração de quem O coração de quem se entrega O coração de quem conversa com o céu Tem tanta coisa pra dizer Quando alguém se ajoelha Invocando a grande luz Quando o povo olha pro alto Pode crer que está Jesus Uma força é diferente E é do céu que a força vem Toma conta dessa gente O infinito ela contém Não importa se não vem como esperava Orar costuma fazer bem 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 Bilhões de anos ela tem Está cansada a velha mãe Trilhões de vidas já nos deu Trilhões de filhos já gerou Bilhões de homens e mulheres O seu seio alimentou Fez tanto e tanto e tanto bem E agora chora a velha mãe Que tantas vidas já criou A ingratidão a derrotou Pra ficar rico e ter dinheiro O ser humano a expulirou Pois de tanto se doar Sem receber cuidados Foi tanto que sugaram Que ela enfraqueceu A terra está morrendo A terra está morrendo lentamente O mundo enlouqueceu Pois de tanto se doar Sem receber cuidados Foi tanto que sugaram Que ela enfraqueceu A terra está morrendo Lentamente O mundo enlouqueceu Desmataram seu verde Sujaram seus rios Mancharam seus mares Tiraram-lhe o ar Explodiram seus mentes Explodiram seus mentes Explodiram seus mentes Queimaram com fogo Seu rosto bonito Sem testa mexer A terra está morrendo Completamente Curei-nos pela terra Queimaram-lhe o ar Explodiram seus mentes Pois de tanto se doar Sem receber cuidados Foi tanto que sugaram Que ela enfraqueceu A terra está morrendo lentamente O mundo enloqueceu Desmataram seu verde Sujaram seus rios Mancharam seus mares Tiraram-lhe o ar Explodiram seus ventres Queimaram com fogo Seu rosto bonito Sem pestanejar A terra está morrendo lentamente Oremos pela terra Feliz e bem-aventurado Feliz e bem-aventurado Feliz e bem-aventurado Quem não ouve os palpites errados Feliz e bem-aventurado Feliz e bem-aventurado Feliz e bem-aventurado Quem não ouve os palpites errados Feliz é aquele Que não se desvia Do reto caminho Que herdou de seus pais Não perde o seu tempo Com as companhias Em tudo que faz Põe segredos de paz Igual a voredo A beira do rio Produz no seu tempo Que dele se espera Não sabe ter medo Dos mares bravios Que mesmo em tormenta Não se desespera Feliz e bem-aventurado Feliz e bem-aventurado Feliz e bem-aventurado Quem não ouve os palpites errados Feliz e bem-aventurado Feliz e bem-aventurado Feliz e bem-aventurado Quem não ouve os palpites errados É tão diferente esta noite sem dias De quem foi cedendo e fugindo de Deus Esbanja o seu tempo em conversas vazias Mudando ao sabor do que mais lhe convém Igual folha seca Os sabores do vento Do seu pensamento Não nutre esperanças Não crê, não espera Não tem mais alento Ou se desespera Porque não alcança Feliz e bem-aventurado Feliz e bem-aventurado Feliz e bem-aventurado Quem não ouve os palpites errados Feliz e bem-aventurado Feliz e bem-aventurado Quem não ouve os palpites errados Feliz e bem-aventurado Feliz e bem-aventurado Quem não ouve os palpites errados Feliz e bem-aventurado Quem não ouve os palpites errados Feliz e bem-aventurado Feliz e bem-aventurado Estou pensando em ti, Maria de Jesus Tua imagem de mulher e de menina Muitas vezes vem até meu pensamento E lá dentro do meu ser vem o desejo De poder compreender as coisas do amor E fazer exatamente o que meu Deus quiser de mim Pra eu dar enfim a paz do meu Senhor Estou pensando em ti, Maria de Jesus Estou pensando em ti, Maria de Jesus Eu que sei daquele amor que tu vivias Com José que tanto amor te demonstrava Quando olho ao meu redor e vejo tanto desamor Fico a pensar que é tempo de falar E dizer aos namorados que é possível construir Sem apressar o tempo de florir Estou pensando em ti, Maria de Jesus Neste mundo que esqueceu as coisas puras Penso muito no que tu representavas E no mundo secular que fala tanto em libertar Sonho encontrar alguém com tanta fé E te peço como que a juventude do Senhor E te peço como que a juventude do Senhor Saiba seguir a ti e ao teu José Estou pensando em ti, Maria de Jesus 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 Quero ser teu filho, contemplar teu brilho Caminhar no trilho dos teus pensamentos Quero certamente ter na minha mente Permanentemente teus ensinamentos E cada dia mais e mais No livro santo mergulhar Achar no livro a minha paz Depois de ouvir o teu falar Tua palavra, meu Senhor Tornou-se meu alimento És meu começo e és meu fim Eu já não vivo sem sentir Não faz sentido para mim Viver sem te ouvir Quero ser teu filho, contemplar teu brilho Caminhar no trilho dos teus pensamentos Quero certamente ter na minha mente Permanentemente teus ensinamentos E cada dia mais e mais No livro santo mergulhar Achar no livro a minha paz Depois de ouvir o teu falar Tua palavra, meu Senhor Tomou-se meu alimento Tomou-se meu alimento És meu começo e és meu fim Eu já não vivo sem sentir Não faz sentido para mim Viver sem te ouvir Viver sem te ouvir Viver sem te ouvir Viver sem te ouvir O Pai nosso daqui da terra não é igual ao Pai nosso do céu O Pai nosso daqui da terra não é igual ao Pai nosso do céu Lá no céu Lá no céu não se necessita de pão Lá no céu não se necessita de pão Lá no céu não se cai em tentação Mas aqui precisamos louvar Pedir o pão Pedir perdão e também perdoar O Pai nosso do céu não é igual ao Pai nosso da terra não é igual ao Pai nosso da terra não é igual ao Pai nosso do céu Pai nosso da terra não é igual ao Pai nosso do céu O Pai nosso daqui da terra não é igual ao Pai nosso do céu Lá no céu não é igual ao Pai nosso da terra 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 não O Pai nosso daqui pra depois, oramos ainda melhor, oraremos com muito amor, o Pai nosso daqui pra depois, oramos ainda melhor. O Pai nosso daqui pra depois, oramos ainda melhor. Comunicação não satisfaz, fala mais de crime que de amor, arte que devia dar a paz, já virou apelação, ódio, violência e desamor, fome, desperdício e maldição, quase todos torcem pela paz, mas não tomam posição. Os homens de boa vontade estão começando a ficar, inquietos por causa do rumo que as coisas estão a tomar. Todo mundo fala em ter mais bens, nunca se deseja repartir, muita gente quase nada tem, todo mundo quer subir. Emancipação para a mulher, alienação pra quem quiser, quando se propõe a religião, já começa a gozação. Os homens de boa vontade estão começando a ficar, inquietos por causa do rumo que as coisas estão a tomar. Inquietos por causa do rumo que as coisas estão a tomar. Quero o meu direito diz alguém, mas o seu dever nem sempre faz, nunca faz aquilo que convém, no convívio social. Tanta gente já se alienou, que não se distingue o bem do mal. Hoje uma criança me perguntou, se é pecado ser normal. Os homens de boa vontade estão começando a ficar, inquietos por causa do rumo que as coisas estão a tomar. Inquietos por causa do rumo que as coisas estão a tomar. Inquietos por causa do rumo que as coisas estão a tomar. Ouvi dizer que tens um coração de pai, ouvi dizer que contas meus cabelos um por um. Ouvi dizer que até pardais são importantes aos teus olhos, que até te importas com a flor que ninguém viu. Ouvi dizer que o que mais gostas é de ser meu pai. Ouvi dizer que tens um coração de pai, ouvi dizer que tens um coração de pai. ouvi dizer que tens um coração de pai, ouvi dizer que tens um coração de pai. Ouvi dizer que contas meus cabelos um por um. Ouvi dizer que até pardais são importantes aos teus olhos, que até te importas com a flor que ninguém viu. Ouvi dizer que o que mais gostas é de ser Deus Pai Os mandamentos que ao todo são dez São o caminho da libertação São o caminho da libertação O povo hebreu, o zedor de Moisés Que hoje são normas do povo cristão Amarás o Senhor, meu Deus, com todas as forças do teu querer Com todas as varas do teu saber Com todas as fibras do teu sentir Se desejas viver Amarás o Senhor, meu Deus E nunca dirás seu nome em vão E não jurarás por qualquer razão E não brincarás com o nome de Deus Se pretende ser bom Os mandamentos que ao todo são dez São o caminho da libertação São o caminho da libertação O povo hebreu, o zedor de Moisés E hoje são normas do povo cristão Amarás o Senhor, teu Deus E reservarás um dia especial No qual tu farás a grande oração Ao lado de outros que são teus irmãos Amarás o Senhor, teu Deus E reservarás o Senhor, teu Deus Amarás o Senhor, teu Deus Com toda a ternura do teu coração Com toda a fineza da educação Conserva o respeito que tens por teus pais Se pretendes ter paz Os mandamentos que ao todo são dez São o caminho da libertação São o caminho da libertação O povo hebreu, o zedor de Moisés E hoje são normas do povo cristão Amarás o Senhor, teu Deus E não matarás nem devastarás Guardando respeito por qualquer ser Que a vida é um dom para se proteger Se não queres morrer Se não queres morrer Amarás o Senhor, teu Deus Buscando a certeza da salvação Respeita o direito dos teus irmãos Guardando a pureza no teu coração Sem cair na paixão Os mandamentos que ao todo são dez São o caminho da libertação São o caminho da libertação O povo hebreu, o zedor de Moisés E hoje são normas do povo cristão E hoje são normas do povo cristão Amarás o Senhor, teu Deus E não tocarás no que não é teu E não pisarás nos pobres de Deus E não furtarás e nem esbanjarás E ladrão não serás Amarás o Senhor, teu Deus E sempre dirás aquilo que é E não mentirás mantendo de pé A grande verdade do teu próprio eu Se acreditas em Deus Se acreditas em Deus Amarás o Senhor, teu Deus E não cobiçarás o Senhor, teu Deus E não O Senhor, teu Deus E não morrerá E não morrerá E não Ira, teu Deus E não morrerá E não morrerá E não morrerá Então, tu também tens valor E hoje são novas do povo cristão Faz o sol e vem a noite sobre a terra Outro lado e outra face do mistério do viver Outra noite que acontece em minha vida Eu procuro a tua paz Eu procuro a tua paz Sol nascente, sol poente, as tu Jesus A risé da minha vida, meu princípio e meu fim Já não temo a escuridão Já não temo a escuridão Brilhas no meu coração Outra vez a terra deu mais uma volta Revelando a outra face para o sol iluminar Outra vez minha alma anseia por repouso E eu procuro a tua luz E eu procuro a tua luz Sol nascente, sol poente, as tu Jesus A risé da minha vida, meu princípio e meu fim Já não temo a escuridão Já não temo a escuridão Brilhas no meu coração Neste eterno recomeço que é a vida Gira a terra e giro eu buscando a luz do teu amor Tu, porém, tal qual o sol jamais te apagas E me esperas amanhã E me esperas amanhã Sol nascente, sol poente, as tu Jesus A risé da minha vida, meu princípio e meu fim Já não temo a escuridão Já não temo a escuridão Brilhas no meu coração Já não temo a escuridão Brilhas no meu coração Os muros vão cair Os muros vão cair Os muros vão cair E mesmo que demore muito Eu só sei dizer que os muros vão cair 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 E mesmo que demore muito Eu só sei dizer que os muros vão cair Tijolo vai sobre tijolo para erguer o lar de quem deseja amar Tijolo também ergue muros para dividir quem pode se encontrar Vizinhos já nem se conhecem, nem podem se cumprimentar Porque há mais cimento construindo muros do que passarelas para dialogar Os muros vão cair E mesmo que demore muito eu só sei dizer que os muros vão cair Quem sabe um dia minha gente olhando para o céu não veja a divisão E então decida novamente caminhar no amor que faz o mundo irmão E gente então procure gente buscando se compreender Destruindo os muros que ainda nos separam E não deixam nunca povo algum crescer Os muros vão cair E mesmo que demore muito eu só sei dizer que os muros vão cair E mesmo que demore muito eu só sei dizer que os muros vão cair E mesmo que demore muito eu só sei dizer que os muros vão cair Sonhadores da paz Cristãos em um tempo diferente Onde a gente tem que lutar Se quer fazer alguma coisa pela paz A gente tem que lutar, tem que arriscar Tem que falar, tem que dançar Tem que levar o pão e a paz Sonhadores da paz, fazedores da paz Construtores da paz Cristãos e um tempo diferente Onde a gente tem que lutar Se quer fazer alguma coisa pela paz A gente tem que lutar, tem que arriscar Tem que falar, tem que dançar Tem que levar o pão e a paz Tem que levar o pão e a paz Tem que levar o pão e a paz Não deixe o coração se estraviar No labirinto dos pecados capitais A soberba faz o homem ficar bobo O lamente ela acredita ser o tal Não divide opinião, não tolera oposição A soberba é um pecado capital Não deixe o coração se estraviar Não deixe o coração se estraviar Nas carras da soberba, da valença, da luxúria E da ira e da gura e da inveja e da preguiça Não deixe o coração se estraviar No labirinto dos pecados capitais A luxúria tira o brilho de uma vida A luxúria tira o brilho de uma vida E destrói a singeleza do amor Da mulher faz objeto, faz do homem pecador A luxúria faz peteca do amor Não deixe o coração se estraviar Nas carras da soberba, da valença, da luxúria E da ira e da gura e da inveja e da preguiça Não deixe o coração se estraviar No labirinto dos pecados capitais Muita gente não controla o sentimento Qualquer coisa se tira fora do normal Vão gritando, vão batendo e agredindo seus irmãos Pois a ira tira o uso da razão Não deixe o coração se estraviar Nas carras da soberba, da valença, da luxúria E da ira e da gura e da inveja e da preguiça Não deixe o coração se estraviar No labirinto dos pecados capitais O guloso nunca vê além da mesa Seu senhor é seu enorme paladar Sai da mesa, vai pra mesa, não consegue mais parar Come tanto que até sente o mal-estar Não deixe o coração se estraviar Nas carras da soberba, da valença, da luxúria E da ira e da gula e da inveja e da preguiça Não deixe o coração se estraviar No labirinto dos pecados capitais O invejoso é um sujeito incompetente E não pode ver ninguém fazer o bem Sempre arranja um defeitinho e um controle Mas, porém, sente medo dos talentos que não tem Não deixe o coração se estraviar Nas carras da soberba, da valença, da luxúria E da ira e da gula e da inveja e da preguiça Não deixe o coração se estraviar Não deixe o coração se estraviar No labirinto dos pecados capitais A preguiça faz do homem um vadio Transforma num sujeito sem valor Sai da cama, vai pra rede Sai da rede, vai dormir A preguiça faz do homem É grande Não deixe o coração se esclavizar Nas garras da soberba, da valença, da luxúria E da ira e da gula e da inveja e da preguiça Não deixe o coração se estraviar No labirinto dos pecados capitais 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 Não deixe o coração se estraviar No labirinto dos pecados capitais em qualquer de repente que nenhuma família se acabe por falta de amor a parede se é o no 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 de corpo e de mente e que nada no mundo separe um lugar soñador que nenhuma família se albergue debaixo do puente e que nadie interfira na vida e na paz dos dos e que nadie os faca vivir sem nenhum horizonte e que poden vivir sem temer o que venga depois a família comece sabendo por que e onde vai e que o homem retrate a gracia de ser um papá a mulher se acielo e ternura e afeto e calor e os filhos conozcan com a força que tem o amor bendecido Senhor as familias amém bendecido Senhor a minha também bendecido Senhor as familias amém bendecido Senhor a minha também que marido e mulher tengan força de amar sem medida e que nadie se vaya a dormir sem buscar o perdão que na cuna os niños aprendan o don de vida a família celebra o milagro do beso e do pan que marido e mulher de rodillas contemplam seus filhos que por eles encontram a força de continuar e que em seu firmamento a estrella que tenga mais brillo pode ser a esperança de paz e certeza de amar que a família comence sabendo por que e onde vai e que o homem retratem a gracia de ser um papá de ser um papá a mulher seja cielo e ternura e afeto e calor e que os filhos bendecido o senhor a minha também bendecido o senhor o senhor la mia tambien a mais de três mil anos que Deus que Deus envia cantores e profetas para o povo de Deus eu fiz a minha parte aos oitenta anos com alegria eu canto aos novos cantores eles farão a diferença outros cantores virão e Deus vai cantar com eles outros profetas virão também a profetizar novos profetas novos cantores novos pregadores Deus vai nos enviar Deus sempre nos mandou sempre nos enviou profetas e cantores pro povo de Deus pra fazer o povo pensar pra fazer o povo orar pra fazer o povo sonhar outros cantores outros cantores virão outros cantores virão e Deus vai cantar com eles e Deus vai cantar com eles outros profetas virão outros profetas virão também a profetizar novos profetas novos profetas novos cantores novos pregadores novos pregadores Deus vai nos enviar Deus vai nos enviar novos profetas novos cantores novos pregadores novos pregadores Deus vai nos enviar Deus sempre nos mandou sempre nos enviou profetas e cantores pro povo de Deus pra fazer o povo pensar pra fazer o povo orar pra fazer o povo sonhar novos profetas novos cantores novos pregadores Deus vai nos enviar Deus sempre nos mandou sempre nos enviou profetas e cantores pro povo de Deus pra fazer o povo pensar pra fazer o povo orar pra fazer o povo sonhar outros cantores virão para fazer o povo ou não para pesquisar Cantemos ao Senhor da glória que por nós sozinho fez batalha Cavalo e cavaleiro no mar precipitou Cantemos ao Senhor da glória que por nós sozinho fez batalha Mostrou-nos que a justiça demora, mas não falha Mostrou-nos que a justiça demora, mas não falha O Senhor é nossa fortaleza e nossa libertação Ele é o Deus de nossos patriarcas e da nossa nação Ele é nosso melhor guerreiro, tem o mundo em suas mãos Cantemos ao Senhor da glória que por nós sozinho fez batalha Cavalo e cavaleiro no mar precipitou Cantemos ao Senhor da glória que por nós sozinho fez batalha Mostrou-nos que a justiça demora, mas não falha Mostrou-nos que a justiça demora, mas não falha Faraó nos perseguia para nos reconquistar O Senhor nos protegia caminhando pelo mar De repente o mar cobria quem nos vinha esmagar Cantemos ao Senhor da glória que por nós sozinho fez batalha Cavalo e cavaleiro no mar precipitou Cantemos ao Senhor da glória que por nós sozinho fez batalha E mostrou-nos que a justiça demora, mas não falha E mostrou-nos que a justiça demora, mas não falha Resgatou o nosso povo de cruel escravidão E nos fez sentir de novo a luz de um sol de amanhã Chegaremos, chegaremos ao país de Cana Cantemos ao Senhor da glória que por nós sozinho fez batalha Cavalo e cavaleiro no mar precipitou Cantemos ao Senhor da glória que por nós sozinho fez batalha E mostrou-nos que a justiça demora, mas não falha E mostrou-nos que a justiça demora, mas não falha Quem agride a nossa gente cedo ou tarde pagará O Senhor onipotente ao nosso lado lutará Cedo ou tarde ele aparece, quem for justo vencerá Cantemos ao Senhor da glória que por nós sozinho fez batalha Cavalo e cavaleiro no mar precipitou Cantemos ao Senhor da glória que por nós sozinho fez batalha Mostrou-nos que a justiça demora, mas não falha Mostrou-nos que a justiça demora, mas não falha Aprendemos com teu coração de mãe e mulher Que é preciso fazer a vontade do Criador Que também é preciso fazer o que o Filho disser Se quisermos que tenha sucesso a festa do amor Sem palavras inúteis tu sabes dizer Tudo aquilo que um filho precisa saber Pra viver como filho de Deus Desde aquele Natal em Belém Sabes disso melhor que ninguém Desde aquele Natal em Belém Sabes disso melhor que ninguém Aprendemos com teu coração sereno e fiel Que é preciso saber se calar e esperar Que também é preciso saber quando não se calar Se quisermos viver a verdade sem vacilar Sem palavras inúteis tu sabes dizer Tudo aquilo que um filho precisa saber Pra viver como filho de Deus Desde aquele Natal em Belém Sabes disso melhor que ninguém Desde aquele Natal em Belém Sabes disso melhor que ninguém Que teu povo consiga aprender Do teu coração O valor do silêncio O poder da oração Quando a vida se torna difícil Da gente levar Um conselho de amor Um conselho de mãe Um conselho de mãe Põe as coisas no seu lugar Um conselho de mãe Desde aquele Natal em Belém Desde aquele Natal em Belém Sabes disso melhor que ninguém Desde aquele Natal em Belém Sabes disso melhor que ninguém Eu preciso adiantar Um conselho de outro Um conselho de amor E o que eu sou Um conselho de amor E o que eu sou E o que eu sou Crianças que morrem por hora Por ano são quase quatrocentas mil São crianças que morrem de fome no Brasil E no campo o alimento se perdeu Nos celeiros a comida apodreceu E milhões de toneladas o país vai exportar E aqui dentro o alimento é muito caro pra comprar E o lar de fundo continua a se expandir E o roceiro já nem tem pra onde ir E o Brasil produz comida pra lucrar na exportação E aqui dentro a fome acaba com metade da nação São quinze crianças que morrem por hora Por ano são quase quatrocentas mil São crianças que morrem de fome no Brasil E aqui dentro de mim São crianças que morrem no Brasil E aqui dentro de mim 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 Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Sejam feitos vossos projetos Aqui na terra, aqui na terra Antecipando o que será viver no céu O pão nosso de cada dia Dai a nós e ao nosso irmão Como fruto de quem trabalha E constrói esta nação E perdoai-nos os nossos egoísmos E prometemos perdoar também A quem nos ofendeu Pra não sermos instrumento De egoísmo e de opressão Libertai nosso coração Pois teu é o poder Que trai-nos do mal Teu Pai também trabalha Que trai-nos do mal E nós trabalharemos Pra fazer o mundo Mais igual Livrai-nos do mal Que trai-nos do mal Que trai-nos do mal Que trai-nos do mal Pais e mães Pais e mães em oração Estão orando pelo bem Dos filhos, pelo bem Das filhas e de toda a família É difícil preparar um ser humano Difícil preparar uma pessoa Saber o que fazer Quando seus filhos se magoam E quando choram É por isso que eles oram Pais e mães em oração Estão orando pelo bem Dos filhos, pelo bem Das filhas e de toda a família Orando pelo bem Dos filhos, pelo bem Das filhas e de toda a família É difícil preparar um ser humano Difícil preparar uma pessoa Saber o que fazer Quando seus filhos se magoam E quando choram É por isso que eles oram Por isso que eles oram Pais e mães em oração Pais e mães em oração Estão orando pelo bem Dos filhos, pelo bem Das filhas e de toda a família Orando pelo bem Dos filhos, pelo bem Das filhas e de toda a família Ouçamos o nosso irmão que foi ungido Ele nos dirá Como Jesus viveu Abençoai, Senhor, o vosso escolhido Que anunciará Que anunciará Vossa palavra Eu me levanto Feliz para escutar Vossa palavra Que me faz feliz Preciso de uma palavra De uma palavra boa Não pode ser qualquer uma Tem que ser cheia de luz Preciso de uma palavra Que oriente a minha vida Preciso de uma palavra E a palavra é de Jesus Jesus tem palavra santa Jesus tem palavra boa É quando Jesus me fala Que eu me torno mais pessoa Jesus tem palavra santa Palavra que traz a paz Ouvindo a palavra dele A gente acerta muito mais Ouvindo a palavra dele A gente acerta muito mais Ouvindo a palavra dele A gente acerta muito mais Vem, decim, meus amigos e amigas Senhor da vida E dales a paz A quem eu pude ajudar Les ayude mais e mais A quem um dia herir Não lhes ofenda mais Sepamos deixar em os outros Um recordo que haga o bem Bendecido, Senhor, meus amigos Também, minhas amigas Amém Luzes que brilhan juntas Velas que juntas Se encienden por la esperanza Rieles que juntos Recorren los mismos carriles Y van a acabar Al mismo lugar Aves que vuelan Aves que vuelan con otras Verso que sigue Otro verso Al cantar Ante la vida Barcos que cruzan Los mares Aunque separados Sabiendo en qué puertos Se van a encontrar Son así Son así Los amigos Que yo encontré Mis amigos Y amigas De sueños Y fe Vem, decim, mis amigos Y amigas Señor de la vida Y dales la paz A quienes yo pude ayudar Les ayude más y más A quienes un día herir No les ofenda más Sepamos dejar en os outros Un recuerdo Que haguen bien Bendecido, Senhor Mis amigos También Mis amigas Amén Gente que sueña Junta Gente que hasta pelea Se enoja Y perdona Un sentimiento fuerte Aún más que la muerte Nos hizo vivir Esta fraternidad Vidas que fluyen juntas Ríos que no se encuentran Mas van paralelos Aves que vuelan juntas Sabiendo que un día Así es la vida Ya no se verán Que dará el recuerdo Que aquí se vivió Mis amigos y amigas De sueños Y yo Bendecid mis amigos Y amigas Señor de la vida Y dales la paz A quienes yo A quienes yo pude ayudar Les ayuden más y más A quienes un día herir No les ofenda más Sepamos dejar en los otros Un recuerdo Que haga el bien Bendecido Señor Mis amigos También mis amigas Amén Bendecido Señor Mis amigos También mis amigas 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 Os homens estão cansados De tanto caminho errado De tantas filosofias De tanto buscar em vão Quem sabe chegaram os dias De resolver a questão Quem sabe chegaram os dias De resolver a questão Os jovens estão rezando e falando E cantando ao Senhor da paz Que o mundo já não responde As perguntas simples que o homem faz Os jovens estão rezando e chorando E cantando ao Senhor da luz Que chegue depressa o dia de um mundo O mundo perdeu o tino São tantos os desatinos Caminhos sem esperança Caminhos de opressão Quem sabe se a voz das crianças Pode trazer solução Quem sabe se a voz das crianças Pode trazer solução Pois elas estão rezando e falando e cantando Ao Senhor da paz Que o mundo já não responde Que as perguntas simples que o homem faz Pois elas estão rezando e chorando e cantando Ao Senhor da luz Que chegue depressa o dia de um mundo ouvir o Senhor Jesus Que chegue depressa o dia de um mundo ouvir o Senhor Jesus Em meio dos desacertos No cerne dos desenganos Com tanto caminho incerto O homem fugiu da luz Quem sabe chegaram os dias De retornar a Jesus Quem sabe chegaram os dias De retornar a Jesus Os jovens Os jovens estão rezando e falando e cantando Ao Senhor da paz Que o mundo já não responde As perguntas simples que o homem faz Os jovens estão rezando e chorando e cantando Ao Senhor da luz Que chegue depressa o dia de um mundo ouvir o Senhor Jesus Que chegue depressa o dia de um mundo ouvir o Senhor Jesus Que chegue depressa o dia de um mundo ouvir o Senhor Jesus São três reis que chegam lá do oriente Para ver um rei que acaba de nascer Dizem que um é branco, outro cor de jambo Outro rei é negro e que vieram ver O novo rei que nasceu O novo rei que nasceu Igual a estrela do céu O novo rei que nasceu Igual a estrela do céu O novo rei que nasceu Dizem que uma estrela muito diferente Lá no oriente se podia ver Falam de um cometa Falam de um cometa Ninguém sabe ao certo Mas pelo deserto Eles vieram ter O novo rei que uma estrela muito diferente Ao novo rei que nasceu Igual a estrela do céu O novo rei que nasceu Igual a estrela do céu Que é de Deus Que vai sofrer Que vai sofrer Que vai morrer E que nos libertará E trazem ouro Incenso e limpa Para festejar O novo rei Que tem poder E majestade Que vem do céu Que é de Deus Que vai sofrer Que vai morrer E que nos libertará São milhões de vidas Que no ocidente Que no oriente Sofrem de opressão Tem todas as cores Todos os temores Todos os rancores Desta humilhação Espero a libertação E olham todos pro céu Espero a libertação E olham todos pro céu Dizem que um futuro Muito diferente Esta pobre gente Ainda conhecerá Dizem que é seguro Que o futuro é certo Que anda muito perto Que começa já Olham pro rei que nasceu Igual a estrela do céu Olham pro rei que nasceu Igual a estrela do céu E trazem ouro Um censo e limpa Para festejar O novo rei Que tem poder E majestade Que vem do céu Que é de Deus Que vai sofrer Que vai morrer E que nos libertará E trazem ouro Um censo e limpa Para festejar O novo rei Que tem poder E majestade Que vem do céu Que é de Deus Que vai sofrer E vai morrer E que nos libertará Eu tive um pai deficiente Que um dia não mais andou Era um caboclo decente Que um acidente tombou Pelo que os outros me contam Era um caboclo espigado Media terras plantava Vivia lida de gado Gostava de uma viola Gostava de uma viola Cantava modas caipiras E divertia os amigos E até dançava catira Fazia longas viagens E numa dessas viagens Meu jovem pai se feriu E foi ficando em trevado E numa cama caiu Eu fui crescendo ao seu lado Igual pequeno aprendiz Meu pai sofria calado Mas era um homem feliz E foi assim que aprendi O que o santo livro diz Que ter problemas na vida Não é ter vida infeliz Que ter problemas na vida Não é ter vida infeliz De minha mãe eu me lembro Que um dia não mais andou Foi um martírio bem longo Porém jamais reclamou Pelo que os outros me dizem Fora uma jovem faceira Trazia um riso no rosto Jeito de moça mineira Casou com José Fernando E se chamava divina E se tornou costureira E era muito igrejeira Puxava longas conversas Rezava muito e sonhava Passou o tempo e nem viu Também ficou entrepada E a dor também a feriu Fiquei mais padre ao seu lado Me fui fazendo aprendiz Numa cadeira de rodas Numa cadeira de rodas Ela sorria feliz E foi assim que aprendi E não esqueço jamais Eu tive paz Eu tive paz entrepados Mas o meu lar tinha paz Eu tive paz entrepados Mas o meu lar tinha paz Eu tive paz Eu tive paz E não esqueceu Mas o meu lar tinha paz E não esqueceu Dá-me a palavra certa, na hora certa e do jeito certo E pra pessoa certa, dá-me a cantiga certa, na hora certa e do jeito certo E pra pessoa certa, palavra é como pedra, preciosa sim Quem sabe o valor cuida bem do que diz Palavra é como braça, queima até o fim Quem sabe o que diz há de ser mais feliz Dá-me a palavra certa, na hora certa e do jeito certo E pra pessoa certa, dá-me a cantiga certa, na hora certa e do jeito certo E pra pessoa certa, palavra é como pedra, preciosa sim Quem sabe o valor cuida bem do que diz Palavra é como braça, queima até o fim Quem sabe o que diz vai levar a palavra Pão dos anjos, pão dos homens Pão daquele que procura Deus Semelhado, recolhido Fruto do suor dos meus irmãos Pão do tempo e da eternidade Pão da paz e pão da religião Pão de Deus e pão dos homens Corpo e sangue do mais santo dos irmãos Pão dos anjos, pão dos homens Pão daquele que procura Deus Esmagado, repartido Fruto da justiça de um irmão Pão do amor e pão da igualdade Da justiça e da libertação Pão de Deus e pão dos homens Corpo e sangue do mais puro dos irmãos 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 Corpo e sangue do mais santo dos irmãos Doce pão dos anjos Doce pão dos homens Pão dos pais Pão dos filhos Pão dos ricos, pão dos pobres Pão partilhado Pão de quem amou, pão de quem plantou Pão de quem colheu, pão de quem serviu E ajudou Eucaristia, corpo e sangue de Jesus Eucaristia, corpo e sangue de Jesus Doce pão dos anjos Doce pão dos homens Pão dos pais, pão dos filhos Pão dos ricos, pão dos pobres Pão partilhado Pão de quem amou, pão de quem plantou Pão de quem colheu, pão de quem serviu Me ajudou Eucaristia, corpo e sangue de Jesus Eucaristia, corpo e sangue de Jesus Eucaristia, corpo e sangue de Jesus Pão dos ricos, pão dos jovem Pão dos ricos, pão dos filhos Pão de quem amou, pão de quem plantou Pão de quem colheu, pão de quem serviu E ajudou Eucaristia Corpo e sangue de Jesus Eucaristia Corpo e sangue de Jesus 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 O mais difícil que seja seguir, Tua palavra queremos ouvir. O mais difícil de se praticar, Tua palavra queremos guardar. Palavras de salvação, Somente o céu tem pra dar, Por isso meu coração, Se abre para escutar. Com Simão Pedro diremos também, Que não é fácil dizer sempre amém. Mas não há outro na terra e no céu, Mas companheiro mais santo e fiel. Palavras de salvação, Somente o céu tem pra dar, Por isso meu coração, Se abre para escutar. Se abre para escutar. Se abre para escutar. Palavras de salvação, Somente o céu tem pra dar, E todos os dias, dai-nos hoje o nosso pão, o pão nosso de cada dia, dai a nós e ao nosso irmão. Que não falte em nenhuma casa, dos valores o essencial, que não falte na comunidade o social e o espiritual. Que saibamos, respeitamos e aprendamos a conviver, ensinai-nos a conjugar o verbo amar e o verbo crer. Oh Pai nosso de todos os povos, nós viemos te adorar, que se exalte o teu santo nome, sempre, sempre, em qualquer lugar. Que não falte em nenhuma igreja, o verbo ouvir e o verbo orar, entre elas o costume seja de querer dialogar. Que saibamos, respeitamos e aprendamos a nos amar, e levai-nos a comunicar do mesmo pão e do mesmo altar. Que saibamos, respeitamos e aprendamos a nos amar, e levai-nos a nos amar, e levai-nos a nos amar. E eu que creio em Deus, eu sei que Deus te fez pra mim, e eu que creio em Deus, Te juro, eu juro, eu juro amor sem fim, te amo e te amarei. Pra sempre, sempre, sempre eu te amarei, seremos um casal inseparável, sonharei os mesmos sonhos que sonhares. Pra sempre, 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 sempre te amarei. E eu que assumi, nunca, sempre, 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 sempre. E eu que creio em Deus Eu sei que Deus te fez pra mim E eu que creio em Deus Te juro, eu juro amor sem fim Te amo e te amarei Pra sempre, sempre eu te amarei Seremos um casal inseparável Sonharei os mesmos sonhos que sonharem Pra sempre, sempre eu te amarei E eu que creio em Deus Oh Pai Oh Pai Oh Pai nosso que estás no céu Oh Pai Santificado seja o vosso nome Oh Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós Venha a nós Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade aqui na terra Seja feita Seja feita Seja feita Seja feita Seja feita Aqui na terra Como é feita lá no céu Oh Pai Oh Pai Oh Pai nosso que estás no céu Oh Pai Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia Oh Pai Perdoai-nos as nossas ofensas Perdoai Perdoai-nos as nossas ofensas Perdoai-nos as nossas ofensas Para vivermos em paz e reconciliados Perdoados Perdoando Iluminados Evangelizados Evangelizando E não nos deixeis cair em tentação E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Mas livrai-nos do mal Livrai-nos do mal Livrai-nos do mal Livrai-nos do mal Do mal Do mal Música Foi teu coração que me ensinou Parabas que não passam no teu coração Coloquei o meu, minha religião Vem de ouvir teu coração Foi teu coração que me ensinou A fazer da vida uma esperança só Sei que aprenderei Se te ouvir falar Não me perderei Se te ouvir com atenção Palavras que não passam Palavras que libertam Palavra poderosa tem teu coração Palavra por palavra Revelas o infinito Como é bonito ouvir teu coração Palavras que libertam Palavras que não passam Palavras que libertam Palavra poderosa tem teu coração Palavra por palavra Palavras que não passam Palavras que misturam Palavras que não passam Como é bonito ouvir teu coração Como é bonito ouvir teu coração A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sei que não foi bom Amar do jeito que eu amava Alguém se aniquilar Do jeito que eu me aniquilei Fui sempre quem perdeu Porque você sempre ganhava Eu acho que fui boba demais Eu acho que fui boba demais Eternos vencedores não amam a ninguém Eternos perdedores não amam também Um deles pensa que é Deus Mas não tem sentimento O outro não sabe se amar E não amar direito Um deles pensa que é Deus Mas não tem sentimento O outro não sabe se amar E não amar direito O amor é uma proposta De buscar o que é direito Nenhum dos dois que amam Pode achar que vale mais Pra não perder você Perdi meu ser Perdi meu jeito Eu acho que fui boba demais Eternos vencedores não amam a ninguém Eternos perdedores não amam também Um deles pensa que é Deus Mas não tem sentimento O outro não sabe se amar E não amar direito Um deles pensa que é Deus Mas não tem sentimento O outro não sabe se amar E não amar direito Cansei de me calar Mas não perdi o sentimento Cansei de só perder Mas não cansei de amar você Se quer continuar Ainda é seu meu pensamento Mas vê se perde um pouco por mim Talvez você me ganhe de ver Eternos vencedores não amam a ninguém Eternos perdedores não amam também Um deles pensa que é Deus Um deles pensa que é Deus Mas não tem sentimento O outro não sabe se amar Eternos perdedores não amam também Eternos perdedores não amam também Platinamente, silenciosamente, serenamente Eu proclamo que este mundo está mudando Que o reino de Deus está crescendo Acontecendo, dialogando E encontrando, jeito novo de amar Como Jesus pediu Como Jesus queria Glória a Deus, estamos dialogando Glória a Deus, estamos dialogando Paulatinamente, silenciosamente, serenamente Eu proclamo que este mundo está mudando Que o reino de Deus está crescendo Acontecendo, dialogando E encontrando, jeito novo de amar Como Jesus pediu Como Jesus queria Glória a Deus, estamos dialogando 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 Como um pássaro ferido Vai o povo oprimido Desfiando a sua dor que dói demais Entre preces e gemidos Sem se dar como vencido Vai lutando Vai lutando pelo chão Vai lutando pelo chão, pela casa e pelo pão Pra mudar a situação Pra poder viver em paz O que é que vai fazer a juventude Se quiser que o povo seja mais feliz Somos pássaro feridos Somos pássaros feridos Caminhamos, caminhamos Caminhamos mais unidos Lutaremos pelo chão, pela casa e pelo pão Pela vida dos irmãos Pela vida dos irmãos Pela paz que ainda vem É o que faz e vai fazer a juventude É o que faz e vai fazer a juventude Para ver a juventude Para ver a sua gente mais feliz Amém 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 Artur Regnum llamé Mñahaha H Chicken Hino Gana ское A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL pelos homens justos que por saber e sonhar pagam com preço de sangue a coragem de não se calar pagam com preço de sangue a coragem de não se calar em paz pela esperança que faz esta vida valer em paz por quem nunca se cansa de os caminhos da paz percorrer em paz por quem nunca se cansa de os caminhos da paz percorrer em paz pela juventude pelos adultos também e por aquelas virtudes que meu povo nem sabe que tem inquieto por tanta gente que não se inquieta jamais e pelos caminhos do mundo eu sigo inquieto mas vou em paz e pelos caminhos do mundo eu sigo inquieto mas vou em paz paz na terra paz no céu paz na ONU paz aqui no meu país paz na terra paz no céu paz na ONU paz aqui no meu país paz no céu paz no céu paz no céu paz em cada coração paz aqui paz aqui paz no céu paz no céu todo mundo é meu irmão paz no céu paz no céu paz na ONU paz aqui no meu país paz na terra paz no céu paz na ONU paz aqui no meu país paz no céu 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 Paz no céu, paz na ONU, paz aqui no meu país Paz na terra, paz no céu, paz na ONU Paz aqui no meu país, paz aqui no meu país Paz aqui no meu país Jesus nasceu Paz a você que comigo chegou pra louvar o Senhor Jesus nasceu Paz a você que comigo acredita que Deus é amor Que esta luz que nasceu em Belém Brilhe na sua casa também Da minha parte e da parte dos meus Pra você e também para os seus A paz de Jesus, a paz de Jesus e o feliz Natal Jesus nasceu Paz a você que comigo chegou pra louvar o Senhor Jesus nasceu Paz a você que comigo acredita que Deus é amor Que esta luz que nasceu em Belém Que esta luz que nasceu em Belém Brilhe na sua casa também Da minha parte da minha parte e da parte dos meus Para a paz de Deus A paz de Jesus, a paz de Jesus e o feliz Natal Que esta luz que nasceu em Belém Que esta luz que nasceu em Belém Que esta luz que nasceu em Belém Brilhe na sua casa também Da minha parte da minha parte e da parte dos meus Pra você e também para os meus A paz de Deus A paz de Jesus, a paz de Jesus e o feliz Natal A paz de Jesus, a paz de Deus Pecador eu fui, pecador eu sou Pecador serei se não deixar que Deus me toque Só me salvarei se Deus nosso Senhor For me convertendo até mudar o meu enfoque Quando as coisas nele ficam pra depois Quando as minhas coisas valem muito mais É sinal de crise a separar nós dois Deus fica em segundo e eu fico sem paz Pecador eu fui, pecador eu sou Pecador serei se não deixar que Deus me toque Só me salvarei se Deus nosso Senhor For me convertendo até mudar o meu enfoque Quando as coisas nele ficam pra depois É sinal de crise a separar nós dois Quando as minhas coisas valem muito mais Deus fica em segundo e eu fico sem paz Pela graça de Deus Sou aquilo que sou Leigo na igreja, membro do corpo de Cristo Jesus Leigo na igreja, membro do corpo de Cristo Jesus O caminho que agora eu ando Nem sempre é fácil de andar Mesmo assim sigo caminhando Certo de um dia chegar Nem que demore Leigo na igreja Povo de Deus Nem de ser assim seja Muitas vezes eu me pergunto Onde o caminho vai dar Mas ao ver que Jesus vem junto Sigo esse meu caminhar Nem que demore Leigo na igreja Povo de Deus E de ser assim seja Sonho as vezes que sou o fermento Que faz a massa maior Que faz a massa maior Sou o sal que do alimento Torna melhor o sabor Nem que demore Leigo na igreja Povo de Deus E de ser assim seja Outras vezes eu sou pequeno Pequena 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 Reste a de luz Meu caminho se faz sereno Dentro de mim vai Jesus Nem que demore Leigo na igreja, povo de Deus, rei de ser, assim seja Pela graça de Deus, sou aquilo que sou Leigo na igreja, membro do corpo de Cristo Jesus Leigo na igreja, membro do corpo de Cristo Jesus Sou pergunta que Deus responde, mas a resposta sou eu Sou cidade que não se esconde, eu sou o povo de Deus Nem que demore, leigo na igreja, povo de Deus, rei de ser, assim seja Esta canción la dedico a los padres que perdieron un hijo Y por eso pelearon con Dios Existen heridas que no se curan con bálsamos, sino con el tiempo Para aqueles que continuan peleados con Dios, esta canción Admito que llegué a dudar Después de aquella muerte repentina en un rincón Después que de mis ojos Dios llevó la luz del sol Después de aquel momento sin aviso y sin sentido Admito que hasta ya dudé Admito que peleé con Dios Porque no respondió cuando le pregunté por qué El que todo conoce, todo puede, todo ve Parece que no vio ni me escuchó cuando perdí Admito que me resentí Me derrumbó y cuando duele, así como doñó Lloramos, lamentamos y gritamos por la fuerza del dolor Desafiamos al Señor y a quien se mete a defenderlo Conmigo no fue diferente como fue con tanta gente que perdió algún amor Peleé con Dios, peleé con Dios Y si peleé fue por saber que Dios sabía Admito que me rebelé ¿A dónde estaba Dios con su inmenso amor? Si Dios es amoroso, ¿por qué permitió? ¿Por qué tuvo que ser así como pasó? Admito, lo desafié Admito, lo desafié Por no hallar sentido en lo que me pasó Y ni me pregunté por qué lo permitió ¿Por qué me arrebató a quien yo tanto amé? ¿Por qué me arrebató a quien yo tanto amé? Admito hasta que yo las vené Me derrumbó y cuando duele, así como doñó Lloramos, lamentamos y gritamos por la fuerza del dolor Desafiamos al Señor y a quien se mete a defenderlo Conmigo no fue diferente como fue con tanta gente que perdió algún amor Peleé con Dios, peleé con Dios Peleé con Dios, pero lloré sobre sus hombros Admito que volví a Dios Y hasta ni sé decir por qué fue que volví Yo creo que volví porque no le mentí Volví porque tal vez no sé vivir sin fe Admito que volví a Dios Admito que aún creo en Dios Y tengo mil preguntas que duelen aún Y otras mil preguntas por hacerle a Dios Espero que él un día me quiera explicar Él ya sabe lo que siento y pienso Él ya sabe lo que siento y pienso Él ya sabe lo que siento Él ya sabe lo que siento y pienso Y pienso Tanto ainda percorrer Tantas coisas por fazer Tanto ainda por dizer Eu não sou digno Tanta estrada por andar Tantas lutas por lutar Tantas buscas por buscar Eu não mereço Mas agradeço Agradeço por ter feito Alguma coisa por meu povo E tido a chance de ajudar alguém Agradeço por ter sido escolhido Pra fazer o que eu já fiz Se fiz alguém feliz Eu não mereço Mas agradeço Havia gente bem melhor Mas o meu nome eu escutei Não sei amar, isto eu não sei Mas acabei plantando a paz Bendito sejas Pelos frutos que me dás Mas acabei plantando a paz Mas agradeço Mas agradeço Agradeço por ter feito Alguma coisa por meu povo E tido a chance De ajudar alguém Agradeço por ter sido escolhido Pra fazer o que eu já fiz Se fiz alguém feliz Se fiz alguém feliz Se fiz alguém feliz Eu não mereço Mas agradeço Havia gente bem melhor Mas o meu nome eu escutei Não sei amar, isto eu não sei Mas acabei plantando a paz Bendito sejas Pelos frutos que me dás Não sei Ou Ou O que você está fazendo? Pensa, pensa, pensa em teu Deus Pensa no Deus que te criou Pensa, pensa, pensa de novo Pensa no povo que Deus chamou Pensa, pensa, pensa em teu Deus Pensa no Deus que te criou Pensa, pensa, pensa de novo Pensa no povo que Deus chamou Pensa na realidade que é Deus em si mesmo, Deus entre nós Pensa nas realidades da fé Que proclamemos a uma só voz Santo, Santo, Santo é Quem nos criou por amor E cabe a nós concluir seu projeto De tornar este mundo melhor De tornar este mundo melhor Pensa, pensa, pensa em teu Deus Pensa no Deus que te criou Pensa, 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 pensa de novo Pensa no povo que Deus chamou Pensa, pensa, pensa em teu Deus Pensa no Deus que te criou Pensa, pensa, pensa de novo Pensa no povo que Deus chamou Pensa no povo que Deus chamou Pensa na realidade que é Deus em si mesmo e Deus entre nós Pensa nas realidades da fé Que proclamemos a uma só voz Santo, Santo, Santo é Quem nos criou por amor E cabe a nós concluir seu projeto De tornar este mundo melhor De tornar este mundo melhor De tornar este mundo melhor Pensa no povo que Deus chamou Abre Maria A Mãe de Jesus Pensar nos mistérios Que presenciou É pensar na primeira cristã É pensar na mulher que ela foi Querendo saber Guardava no peito, guardava na mente O que ela via, assim foi Maria Queria entender, queria saber Queria ajudar e participar Pensar em Maria Menina fiel Pensar nos caminhos que ela viveu É pensar no que ela assumiu É pensar no que ela sofreu Sem medo de crer Guardava no peito Guardava na mente O que ela via, assim foi Maria Queria entender, queria saber Queria ajudar e participar Viva 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 Do amor sereno de um casal Foi que eu nasci Mas eras tu que me querias por aqui Estavas lá no amor bonito de meus pais Mas desde então me reservavas muito mais Pensaste em mim quando nem mesmo eu existia Sou resultado do teu infinito amor Eu te agradeço Eu te agradeço a cada novo e santo dia Por teu amor essencialmente criador A minha prece agradecida eu vim fazer Porque me deste a enorme chance de nascer Estavas lá quando eu cresci pra ser alguém Estás comigo Estás comigo a me mostrar o que convém Pensaste em mim a cada passo da jornada Sou resultado desse amor que não tem fim Minha alma segue passo a passo nessa estrada Antes que eu pense Antes que eu pense eu sei que já pensaste em mim Antes que eu pense eu sei que já pensaste em mim Antes que eu pense eu sei que já pensaste em mim Na, 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 na Paulo, Paulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Paulo, Paulo, por que não me segues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus e já te escolhi Pra me anunciares pelo mundo inteiro Serás meu mensageiro Eu sou Jesus e já te escolhi Pra me anunciares pelo mundo inteiro Serás meu mensageiro Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus e não vai adiantar Querer calar meu sangue derramado Serás meu aliado Serás meu aliado Eu sou Jesus e não vai adiantar Querer calar meu sangue derramado Serás meu aliado Paulo, 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 de alma enriqueta Quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus e não vai adiantar Eu sou Jesus e já te escolhi Para levares a minha mensagem Eu te darei coragem Eu te darei coragem Eu sou Jesus e já te escolhi Para levares a minha mensagem Eu te darei coragem Eu te darei coragem Eu te darei coragem Eu te darei coragem Se soubermos perdoar Meu caro Frei Leão Se soubermos perdoar Se soubermos perdoar Oh cara, irmã clara, se soubermos perdoar Se soubermos perdoar, muita coisa mudará Nascerá neste planeta uma nova geração Mudará talvez a história, se soubermos perdoar Perfeita alegria, perfeita alegria Perfeita alegria, se soubermos perdoar Perfeita alegria, perfeita alegria, perfeita alegria, se soubermos perdoar Perfeita alegria, perfeita alegria, perfeita alegria, se soubermos perdoar Perfeita alegria, perfeita alegria, perfeita alegria, se soubermos perdoar Perfeita alegria, perfeita alegria, perfeita alegria, perfeita alegria, se soubermos perdoar Dependa Aleluia, Dependa Aleluia Por esta estrada repleta de placas e sinais Vou caminhando tranquilo por onde a estrada vai Sei que elas levam pro céu, mas estradas não Estradas não levam ninguém Se a gente não for, a estrada não leva Por esta estrada repleta de placas e sinais Vou caminhando tranquilo por onde a estrada vai Sei que elas levam pro céu, mas estradas não Estradas não levam ninguém Se a gente não for, a estrada não leva Estrada se torna um caminho se a gente vai Igreja se torna um caminho se a gente vai Jesus é verdade, é caminho que leva ao Pai Mas não chegará quem não sai de si mesmo e com Ele não vai Jesus é verdade, é caminho que leva ao Pai Mas não chegará quem não sai de si mesmo e com Ele não vai Por esta estrada repleta de placas e sinais Vou caminhando tranquilo por onde a estrada vai Sei que elas levam pro céu, mas estradas não Estradas não levam ninguém Se a gente não for, a estrada não leva Por esta estrada repleta de placas e sinais Por esta estrada repleta de placas e sinais Vou caminhando tranquilo por onde a estrada vai Sei que elas levam pro céu, mas estradas não Estradas não levam ninguém Se a gente não for, a estrada não leva Quem fica parado e não anda não chegará Sonhar é bonito, mas sem caminhar não dá Jesus é a vida, é o caminho que leva ao Pai Mas não chegará quem não sai de si mesmo e com Ele não vai Jesus é a vida, é o caminho que leva ao Pai Mas não chegará quem não sai de si mesmo e com Ele não vai Com Ele não vai Com Ele não vai Pobres sempre tereis Miseráveis, porém, são frutos da indiferença Miseráveis, porém, não faz sentido aceitar Foi Jesus quem falou Foi Jesus quem falou Pobres sempre tereis, miseráveis porém São frutos da indiferença Um lugar pra morar Comida na mesa Tecidos para vestir Sandálias pra caminhar Pobres sempre tereis Miseráveis porém Não faz sentido aceitar Foi Jesus quem falou 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 Pobres sempre tereis Foi Jesus quem falou Foi Jesus quem falou O Senhor tem histórias a contar Foi Jesus quem falou 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 Que enfim Feliz Jesus quem falou Por isso que é Jesus quem falou Por isso que te peço por mais luz Ilumina-me, Senhor Jesus Ilumina-me, Senhor Jesus Põe teu coração no meu E o meu coração no teu Não tenhas medo de abraçar a cruz Tens também meu ombro e minha força, eu sou Jesus Vem comigo, vem que eu sei A jornada é longa e eu direi Quais os perigos de me acompanhar É um caminho estreito, mas é feito pra chegar Segue os passos que eu darei Prende a tua cruz na minha Vai servir meu povo, faça como eu Ele sofre menos quando encontra um sireneu Vai ao povo bom, irmão Se preciso estende a mão Não tenhas medo do meu verbo amar Tem seus contratempos, mas o tempo é de ajudar Teu projeto eu já tracei Vai ao povo que eu te ensinarei O jeito certo de me anunciar Basta que me peças que eu te ajudo a não errar Usa fé com mais razão Busca mais sabedoria Pra chegar ao povo Ser um aprendiz Do que o povo fala E do que a minha igreja diz Que a minha igreja diz Que a minha igreja diz Numa tarde cansada de outono Quando o sol se escondeu no horizonte Ao ruído infantil de uma fonte Eu me pus a pensar em você Em você que se sente perdido Quando põe seu olhar nas estrelas E de tanto contá-las e vê-las Já não sabe se crê ou não crê Eu conheço as milhões de perguntas Que você que falou que não crê E que diz que só crê no que vê Todo dia pergunta pra Deus Eu conheço as milhões de respostas Que ninguém tem coragem de dar Quando a vida nos vem questionar Como vê, somos todos ateus Numa tarde tristonha de inverno Retornei ao murmúrio da fonte Não havia mais sol no horizonte Eu me pus a pensar nos cristãos Nos cristãos que se sentem tranquilos Quando põe seu olhar nas estrelas E de tanto contá-las e vê-las Nunca mais põe os olhos no chão Eu conheço as milhões de respostas E esta gente que fala que crê Mas não ouve, não pensa e não lê Não responde por medo de Deus Eu conheço as milhões de perguntas Que os cristãos nunca ousam fazer Gostarão de se comprometer Como vê, somos todos ateus Por amor ao teu amor Por amor ao teu amor Hei de ter a coragem de ser Pedra de contradição Pedra de afirmação Pedra de sustentação Por amor ao teu amor Por amor ao teu amor Hei de ter a coragem de ser Pedra de contradição Pedra de afirmação Pedra de afirmação Pedra de sustentação Por amor ao teu amor Quero ser na tua igreja Mais do que apenas mais um Quero ser fazendo a história Mais do que apenas mais um Quero ser como viga E te juro no exato lugar Quero ter a coragem de amar Quero ter a coragem de amar Por amor ao teu amor Por amor ao teu amor Hei de ter a coragem de ser Pedra de contradição Pedra de contradição Pedra de afirmação Pedra de sustentação Por amor ao teu amor Quero ser em meio ao povo Mais do que apenas mais um Quero ser aqui na terra Mais do que apenas mais um Quero ser em meio ao povo Quero ser como estrela Que brilha no exato lugar Quero ter a coragem de amar Quero ter a coragem de amar Por amor ao teu amor Hei de ter a coragem de ser Pedra de contradição Pedra de afirmação Pedra de sustentação Por amor ao teu amor Por amor ao teu amor Se não me deixarem falar Eu cantarei Se não me deixarem cantar Eu gritarei Se não me deixarem gritar Eu gesticularei Mas não me deixarei Mas não há nada neste mundo O que me impedirá Que me impedirá Se não me deixarei Se não me deixarei Se não me deixarei Se não me deixarei escrever Eu gesticularei Mas não há nada neste mundo Este mundo Que me impedirá De proclamar A palavra do Senhor De proclamar A palavra do Senhor Se não me deixarem pregar Eu pregarei Eu pregarei Eu pregarei Eu pregarei E se não puder mais falar Agitarei 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 Se for impossível agir Eu pregarei Eu pregarei Eu pregarei Mas não há nada neste mundo Que me impedirá De proclamar A palavra do Senhor De proclamar A palavra do Senhor E proclamar E proclamar A palavra do Senhor O Pai nos ama eternamente E tem o mundo em Suas mãos E por causa de Jesus Cristo Viveremos como irmãos E por causa de Jesus Cristo Viveremos como irmãos O Pai nos deu Seu próprio Filho Que trouxe ao mundo a salvação E por causa de Jesus Cristo Viveremos como irmãos E por causa de Jesus Cristo Viveremos como irmãos O Pai nos pede mais ternura E muito mais compreensão E por causa de Jesus Cristo Viveremos como irmãos E por causa de Jesus Cristo Viveremos como irmãos O Pai nos pede honestidade Um mundo cheio de ambição E por causa de Jesus Cristo E por causa de Jesus Cristo Viveremos como irmãos O Pai nos pede mais ternura Um mundo de destruição E por causa de Jesus Cristo E por causa de Jesus Cristo Viveremos como irmãos E por causa de Jesus Cristo Viveremos como irmãos O Pai nos pede mais ternura O Pai nos pede mais ternura A dar ao mundo a redenção A dar ao mundo a redenção E por causa de Jesus Cristo E por causa de Jesus Cristo Viveremos como irmãos E por causa de Jesus Cristo Viveremos como irmãos O Pai nos pede mais ternura O Pai nos pede mais ternura E por causa de Deus E por causa de Jesus Cristo, viveremos como irmãos. E por causa de Jesus Cristo, viveremos como irmãos. As vezes é um sonho, as vezes é o amor, As vezes o riso, as vezes a dor, as vezes a fé, As vezes algum irmão que falou. Mas quase sempre é o povo sofrido, oprimido e ferido que faz O meu coração se lembrar que é preciso rezar e lutar pela paz E por um mundo melhor Mas quase sempre é o povo sofrido, oprimido e ferido que faz O meu coração se lembrar que é preciso rezar e lutar pela paz E por um mundo melhor As vezes é o homem, as vezes a mulher As vezes um ancião, um pobre qualquer As vezes um jovem, as vezes algum menino sem mãe Mas quase sempre é o povo sofrido, oprimido e ferido que faz O meu coração se lembrar que é preciso rezar e lutar pela paz Mas quase sempre é o povo sofrido, oprimido e ferido que faz O meu coração se lembrar que é preciso rezar e lutar pela paz O meu coração se lembrar que é preciso rezar e lutar pela paz E por um mundo melhor As vezes um velho, às vezes um velho, às vezes um velho, às vezes sou eu Mas quase sempre é o povo sofrido, oprimido e ferido que faz O meu coração se lembrar que é preciso rezar e lutar pela paz E por um mundo melhor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pelos séculos afora Torturaram milhões de cristãos E acontece ainda agora Pra Tereza, pro Zé e pro João De coragem revestidos Proclamaram Seu amor Torturados e oprimidos Não negaram Seu Senhor De coragem revestidos Proclamaram Seu amor Torturados e oprimidos Não negaram Seu Senhor Por um pedaço Por um pedaço de pão e por um pouco de vinho Eu já vi mais de um irmão se desviar do caminho Por um pedaço de pão e por um pouco de vinho Eu também vi muita gente encontrar novamente o caminho do céu Eu também vi muita gente voltar novamente ao convívio de Deus Por um pedaço de pão e um pouquinho de vinho Deus se tornou refeição e se fez o caminho Por um pedaço de pão, por um pedaço de pão Por um pedaço de pão Por um pedaço de pão Por não ter vinho nem pão Por lhe faltar a comida Eu já vi mais de um irmão desiludido da vida E por não dar do seu pão E por não dar do seu vinho Vi quem dizia ser crente perder de repente os valores morais Vi que o caminho da paz só se faz com justiça e direitos iguais Por um pedaço de pão e um pouquinho de vinho Deus se tornou refeição e se fez o caminho Por um pedaço de vinho Por um pedaço de pão 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 E por um pouco de vinho Eu já vi mais de um irmão Tornar-se um homem mesquinho Por um pedaço de pão E por um pouco de vinho Vejo as nações em conflito E este mundo maldito por não partilhar Vejo metade dos homens Morrendo de fome Sem Deus e sem lar Por um pedaço de pão E um pouquinho de vinho Por um pedaço de pão E um pouquinho de vinho Deus se tornou refeição E se fez o caminho Por um pedaço de pão 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 Põe Por um pedaço de pão 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 Falei e me atendeste quando eu nem orar sabia Por tudo isso, meu senhor, e muito mais Eu te agradeço, meu senhor E agora eu canto teu amor Não pode haver amor maior Não pode haver maior amor Não acredito, meu senhor Que possa haver amor maior que o teu amor Não acredito, meu senhor Que possa haver amor maior Que o teu amor Não acredito, meu senhor Eis-me outra vez aqui Olhando a tua luz Pedindo a tua graça Pedindo a tua luz Mais uma vez aqui Sabendo que eu errei Errei mais uma vez Mais uma vez Não te escutei Mais uma vez Eu admito que eu pequei Mais uma vez Eu admito que o pecado me venceu Por isso eu venho aqui Pra confessar o meu pecado Pedindo pra ser perdoado Porque tu sabes restaurar Porque és um Deus misericórdia Porque tu sabes relevar E nos devolves a concórdia E sabes perdoar Porque és um Deus misericórdia Porque tu sabes relevar E nos devolves a concórdia E sabes perdoar E sabes perdoar E sabes perdoar SANTO, SANTO, SANTO SANTO, SANTO, SANTO SANTO é o Senhor SANTO, SANTO, SANTO SANTO, SANTO SANTO, SANTO SANTO é o Senhor SANTO, SANTO SANTO SANTO, SANTO 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 Céus e terra estão cantando a sua glória Da criação SANTO, SANTO SANTO, SANTO Aquele que vem em nome do Senhor SANTO, SANTO SANTO, SANTO, SANTO SANTO, SANTO, SANTO 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 Sei que cuidarás de mim Mesmo se eu de mim descuidar Do princípio até o fim Sei que cuidarás de mim Desde que te ouvi, Jesus Resolvi que vai ser assim Enquanto eu vou cuidando dos outros Eu sei, sei que tu cuidas de mim Religião, quando ela é verdadeira Sacode a mente e faz o corpo trabalhar No fim do dia a gente sente que é feliz Porque sabe que fez o que Deus quis Sei que cuidarás de mim Mesmo se eu de mim descuidar Do princípio até o fim Sei que cuidarás de mim Desde que te ouvi, Jesus Resolvi que vai ser assim Enquanto eu vou cuidando dos outros Eu sei, sei que tu cuidas de mim Religião, quando ela é verdadeira Sacode a mente e faz o corpo trabalhar No fim do dia a gente sente que é feliz Porque sabe que fez o que Deus quis Porque sabe que fez o que Deus quis Porque sabe que fez o que Deus quis O que será? O que será que Deus quer? O que será que Deus quer? Muito mais do que o nosso louvor Muito mais do que a nossa oração Deus quer o nosso coração O que será que Deus quer? O que será que Deus quer? Muito mais do que o nosso louvor Muito mais do que a nossa oração Deus quer o nosso coração Quero o nosso trabalho Um novo jeito de amar Um novo jeito de ser irmão Entre os irmãos Um novo jeito de louvar Um novo jeito de lutar Um novo jeito de viver o social E o espiritual Vou explicar agora o que quer dizer A palavra paz A palavra paz A palavra paz Veste com todo mundo, vai com todo mundo A palavra paz A palavra paz A palavra paz Não é só não fazer a guerra Não é só não ferir ninguém Não é só não jurar de dança Não é só não matar alguém A paz é muito mais Paz É passar o tempo a fazer o bem Paz É fazer o bem É fazer o bem É fazer o bem Sem olhar a quem É fazer o bem É fazer o bem Sem olhar a quem É fazer o bem É fazer o bem Sem olhar a quem É fazer o bem 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 Para conquistar Para conquistar mais trabalho Para conquistar mais salário Para conquistar nosso pão Pão nosso Pão nosso de cada dia Certeza Certeza Pão nosso de cada dia Para conquistar nosso pão Para conquistar nosso pão Pão nosso de cada dia 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 Que nenhuma família comece por jogo imprudente Que nenhuma família comece porque sem amor Que a copia seja uma e por sempre de corpo e de mente E que nada separa o amor jurado ao altar Que nenhuma família comece por strade humilhante Que ninguém lhe faz esquecer o porque da vida Que nessuno lhe obblighi a viver sem orizontes Mas que afronte presente e futuro con voglia infinita A família que parte conosca que strada fará Que o marido tenha um cuore de padre que sabe o que faz Que a mulher seja tenero dono de joia e calor E que infine a loro conoscano cosa é amor Benedici a nossa família, Jesus Nela casa con noi rimani anche tu Benedici a nossa família, Jesus Nela casa con noi rimani anche tu Benedici a nossa família, Jesus Que os filhos se amem sempre Mas sem catena E se escambiano Il tenero bacio Di pace e perdão Que i bambini Conoscano in casa La gioia del bene Che si celebra A casa la messa Del più dolce dono Che nessuno si mostri infedele O tradisca l'amore Gelossia Non guasti l'amore profondo che c'è La speranza vissuta in famiglia Risplenda e immortale Come stella Come stella di un mondo futuro e presente tra noi La famiglia che parte e conosca che strana farà Che il marido Che il marido abbia un cuore di padre che sa quel che fa Che la moia Che la moia sia tenero dono Di gioia e calore E che infine E che infine a loro Conoscano Cos'è l'amore Benedici la nostra famiglia Gesù Nella casa con noi Rimani anche tu Benedici la nostra famiglia Benedici la nostra famiglia Gesù Nella casa con noi Rimani anche tu Nella casa con noi Rimani anche tu Nella casa con noi Che il marido Nella casa con noi 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 Era amar e andar com Jesus E andar com Jesus E andar com Jesus E andar com Jesus Primeira Cristal Maria do Lar Ensinas, ó Mãe Teu jeito de amar Primeira Cristal Maria da Paz Ensinas, ó Mãe Como é que Deus faz Nossa Senhora das milhões de luzes Que meu povo acende Pra Te louvar Iluminada, iluminadora Inspiradora de quem quer amar E andar com Jesus E andar com Jesus E andar com Jesus E andar com Jesus Primeira cristal Sempre a meditar Vivias em Deus Sabias orar Primeira cristal Fiel a Jesus Por todo lugar Na luz e na cruz Nossa Senhora das milhões de luzes Que meu povo acende Pra te louvar Iluminada, iluminadora Inspiradora de quem quer amar E andar com Jesus E andar com Jesus E andar com Jesus Afinal de contas Quem somos nós Homens de um pequeno Obscuro E insignificante planeta Chamado Terra Que na ciclópica e infinita Dimensão do universo Não passa de um exaltado Grão de poeira cósmica Nascido não sabemos bem onde Espirrado não sabemos bem De que ponto da nebulosa E amarrado pela gravidade A um sistema solar Que se dirige em velocidade Inconcebível Em direção a não se sabe de que Num universo Que não se sabe onde começa Nem onde termina E que movimentos Realmente desenvolve Afinal de contas Quem somos nós Homens civilizados Que nem sequer sabemos O que realmente houve Com as milhares de gerações Que nos precederam Nem quando tudo começou Nem temos certeza De onde, como e porquê Quem somos nós Que ainda perguntamos Sobre nossa origem Que ainda discutimos Sobre a possibilidade Ou não De haver outros seres inteligentes Em outros planetas Que engolimos teorias Sobre o depois O antes e o agora Que temos medo de crianças E até permitimos leis Que as arranquem do ventre materno Que deixamos milhares de irmãos Morrer de fome Enquanto armazenamos Cestilhões de dólares E rublos em armamentos Para preservar a paz Que afinal de contas Ninguém respeita Que matamos os que poderiam viver Que achamos normal E justo Desperdiçarem Lentejoulas Paetês Brilhantes Pedrarias Festas E construções Megalomaníacas Quando nas ruas do mundo Passeiam milhões De crianças Abandonadas E de homens Fétidos Esquálidos E pútridos Que discutimos Sobre a existência Ou não da alma E de outra forma De vida depois dessa Que mal sabemos Um milionésimo Do segredo infinito Da vida Que não sabemos O que se passa Depois da morte Que vivemos Com medo de morrer Que comerciamos E promovemos Como arte O crime A morte O ódio A violência E os instintos E a degradação Que temos vergonha De dizer que somos bons E que queremos ser bons E que temos fome De felicidade E paz eterna Quem somos nós? Terra Planeta Terra Que tens medo de Deus Que corres atrás De milagres fáceis Magia Bruxas Adivinhos Horóscopos Dinheiro Conforto Luxo Sucesso Fama E homens Que te conservem Iludida Prometendo o que não podem prometer Garantindo o que não podem garantir E alienando teus filhos De sua verdadeira identidade No infinito Macrocosmo Cujas dimensões Cujas dimensões não podem ser registradas em papel Tal a sua extensão E o tamanho das nebulosas e galáxias que contém Na ciclópica e indevassável extensão de universo Que aparentemente se expande em ordem incrivelmente precisa Nesses milhões, bilhões, trilhões ou quadrilhões de anos-luz Alguns sujeitos que vivem 30 ou 60 anos E ainda não sabem nem de onde vieram Dizem que Deus não existe Porque não cabe na sua lógica Eu só sei que foram 30 e tantos anos E não posso lhe provar minha verdade Pode ser que a minha fé só seja um sonho Pode ser que você veja mais que eu Eu só sei que ele sabia o que falava Eu só sei que ele curava e perdoava Não importa se morreu crucificado E se o mundo ainda não se convenceu Pra mim Jesus venceu Pra mim Jesus é céu Pra mim Jesus é luz Pra mim Jesus é filho Não importa se eu sou cheio de pecados E se os outros pregadores também erram Ele é mais que as religiões e os pregadores Jesus Cristo tem mais luz Jesus tem mais luz Jesus tem mais luz que todos nós Eu só sei que ele mudou milhões de vidas Mas não posso lhe forçar as minhas crenças Diferenças fazem parte da cultura E é por isso que eu não ergo a minha voz Mas posso lhe dizer que eu consigo crer Pra mim Jesus é céu Pra mim Jesus é vida Pra mim Jesus é Deus Sei que é lindo conviver com outras crenças Se se tem um coração inteligente Jesus Cristo diz que Deus é Pai de todos E quem sabe ser irmão terá mais paz E por isso é que eu aceito as diferenças São dois lados mas a mesma cachoeira E Jesus tem água viva e alviçareira E de lá de onde ele vem há muito mais Pra mim Jesus é paz Pra mim Jesus é céu Pra mim Jesus é luz Pra mim Jesus é fonte Pai de longe Queragem de longe Eu vim cantar uma canção Que é meu jeito de lutar Pra ver a paz acontecer Não trouxe nem meu violão Que é meu jeito de lembrar Que sou poeta e não cantor Que minha voz está cansada Eu ando rouco de cantar Cantar a paz Cantar a paz Cantar a paz Que nunca vem Sei quanto vale uma canção Talvez não mude quase nada Neste mundo sem amor Sei que é que mero ilusão Querer que um canto mude a mente Do guerreiro ou do opressor Mas assim mesmo eu canto forte Na esperança de fazer Na esperança de fazer Fazer a paz Fazer a paz Fazer a paz Fazer a paz E se não sabe o que dizer E se não sabe o que dizer Do amado Do amado Eu não louvei Porque louvar eu não sabia Quando eu orei Falei demais e não te ouvi Quando eu orava Eu não louvava Eu só pedia Mas tu me deste Muito mais que o que eu pedi Eu creio em ti Mas reconheço o meu defeito Não sei orar Só sei pedir Não sei te amar Mas tu me ouves Não importa de que jeito Só sei que um dia Eu sei que vou saber louvar Prece bonita e a de quem ora sem alarde Leva mais tempo a contemplar do que a dizer Vai ser assim a minha prece desta tarde Já são seis horas e eu te quero agradecer Quero agradecer Quero agradecer Estou louvando amor Por essa noite que depressa vai chegando Estou louvando, estou louvando o meu Senhor Estou louvando, estou louvando o meu Senhor Estou louvando, estou louvando Estou louvando, estou louvando o meu Senhor O povo de Deus de agora Ora quando ora tem um jeito especial Ora pra pedir ajuda Ora pra se arrepender Ora pra cantar louvores Ora pra agradecer Ora pra aceitar as cruzes Ora pra interceder Ora pra pedir mais luzes Ora pra entender Ora pra vencer a crise Ora quando tudo é paz Ora pra pedir mais forças Quando vê que não dá mais Pai nosso que dás a força e a inteligência Pra gente viver Pai nosso não deixes nunca Teu povo santo te esquecer Pai nosso que dás a força e a inteligência Pai nosso que dás a força e a inteligência Pra gente viver Pai nosso não deixes nunca Teu povo santo te esquecer O povo de Deus de agora Hora quando ora tem um jeito especial Hora quando sai de casa Quando sai pra trabalhar Quando chega do trabalho Hora quando vai deitar Hora quando vai de ônibus Hora quando vai a pé Hora quando a vida aperta Nunca vi tamanha fé Hora pra arranjar trabalho Hora pro país mudar Hora pra mudar de vida Hora pra não mais errar Pai nosso que dás a força e a inteligência Pra gente viver Pai nosso não deixes nunca Teu povo santo te esquecer Pai nosso que dás a força e a inteligência Pra gente viver Pai nosso não deixes nunca Teu povo santo te esquecer Criança que nasce agora Quando ora tem um jeito especial Hora quando vai pra escola Hora quando vai brincar Hora quando o pai não deixa Hora pra mamãe deixar Hora pelos amiguinhos Hora pelo professor Hora pelos doentinhos Pelo povo sofredor Hora quando não dá certo Hora pra vencer o mal Hora pra ficar esperto Hora pra viver legal Pai nosso que dás a força e a inteligência Pra gente escolher Pai nosso não deixes nunca Quem é criança te esquecer Pai nosso que dás a força e a inteligência Pra gente escolher Pai nosso não deixes nunca Quem é criança te esquecer O pato perguntou pra pato o que é que a pata pensa Quando o pato pisa na pata da pata E a pata respondeu pro pato Que a pata nem pensa Quando o pato pisa na pata da pata Pato que não pensa Pisa na pata da pata Que é muito pior pro pato Quando o pato pisa na pata da pata O pato perguntou pra pato O rato perguntou pra pato o que é que a pata pensa Quando o pato roia a pata da pata da pata Ela te esquecer E a pata respondeu pro pato Que a pata nem pensa Quando o pato roia a pata da pata da pata Que é muito pior pro pato Quando o rato roia a roupa da ratinha O foca perguntou pra foca o que que a foca pensa Quando o foca escola o focinho na faca E a foca respondeu pro foca que a foca nem pensa Quando o foca escola o focinho na faca Foca que não pensa, escola o focinho na faca E a muito pior pro foca quando o foca escola o focinho da foca O pato perguntou pra pato o que que a pata pensa Quando o pato pisa na pata da pata E a pata respondeu pro pato que a pata nem pensa Quando o pato pisa na pata da pata Pato que não pensa, pisa na pata da pata É muito pior pro pato quando o pato pisa na pata da pata Pato que não pensa, pisa na pata da pata É muito pior pro pato quando o pato pisa na pata da pata Pobos todos louvai o senhor 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 Com sítaras e arpas e trompetas e tambores Com guitarras, violões e tambores Com pínias e sanfornos e batalos e abandolins Com pínias e sanfonas, atabaques e bandoneões Com tw condemnores e bandolins Louva-vos todos, louva-lhe o Senhor Louva-vos todos, louva-lhe o Senhor Louva-vos todos, louva-lhe o Senhor Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo Louva-vos todos, louva-lhe o Senhor 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 Pecados eu expus nas mãos do meu Senhor Cordeiro de Deus e libertador Se Ele nos resgatou, se por nós morreu Foi porque se compadeceu Pecados eu expus nas mãos do meu Senhor Cordeiro de Deus e libertador Se Ele nos resgatou, se por nós morreu Foi porque se compadeceu Pra longe do meu coração Meu Senhor levou Pecado pra longe de mim Levou Recomecei Me renovei desde então Desde quando eu me pus nas Suas mãos Pra longe do meu coração Meu Senhor Meu Senhor levou Me renovei desde então Longe do meu coração Longe do meu coração Meu Senhor Me pus nas Suas mãos Me pus nas Suas mãos É matter do meu coração Cordeiro de Deus e amor Mad year Se meu coração ficar cansado de esperar E se por acaso eu me esquecer de te falar Peço encarecido o teu favor pra me encontrar E mais uma vez o teu amor eu vou cantar Teus caminhos conheci desde pequeno Tua graça me acompanha sem cessar Meu coração vai ao compasso do amor A minha vida te pertence meu senhor O senhor fez em mim maravilhas Eu vou cantar os louvores do senhor Pra que eu não me canse De uma oração eu vim fazer Pois a minha vida muitas vezes tem sofrer E eu nem sempre posso teus caminhos entender Mas por teu amor eu sei que ainda é bom viver Teus caminhos conheci desde pequeno Tua graça me acompanha sem cessar Meu coração vai ao compasso do amor A minha vida te pertence meu senhor O senhor fez em mim maravilhas Eu vou cantar os louvores do senhor 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 Senhor, dai pão a quem tem fome E fome de justiça a quem tem pão Dai-nos seguir a mesma estrada Que termina onde todos são irmãos Dai-nos fé, dai-nos amor Dai-nos coragem de morrer Para que os homens tenham medo de matar Dai-nos fé, dai-nos amor Dai um caminho para todos Pois muitos já não sabem onde andar Senhor, dai-nos paz que não é trégua E voz que não reboa para ferir Prudência para falar primeiro De nunca ousar da força, mas de ouvir Dai-nos fé, dai-nos amor Dai-nos coragem de sorrir Para que os homens tenham medo de odiar Dai-nos fé, dai-nos amor Dai-nos amor Dai um caminho para todos Pois muitos já não sabem mais amar Obrigado, por favor, por favor, por favor Se eu não partilhar em todos os momentos Meus dons e meus talentos e os bens que tu me dás Jamais entenderei a tua Eucaristia Milagre que estasia e traz tão grande paz Preciso compreender, Senhor, que neste pão repartido Que neste vinho bebido Toda a verdade se encerra Sobre a justiça na terra Sobre o amor e a bondade E sobre a fraternidade Que tu vieste ensinar Se eu não der de mim Podendo me doar Serei então culpado Do vinho e do pão Se acaso eu partilhar Da Santa Eucaristia A paz que ela irradia Em mim não brilhará Preciso compreender, Senhor, que neste pão repartido Que neste vinho bebido Toda a verdade se encerra Sobre a justiça na terra Sobre o amor e a bondade E sobre a fraternidade Que tu vieste ensinar Que tu vieste ensinar Que tu vieste ensinar No dia em que eu me for Afim de te encontrar Eu quero estar tranquilo Do pão que eu dividi E tu que és meu Senhor Irás multiplicar Meus dons e tudo aquilo Que em vida eu repartir Preciso compreender, Senhor, que neste pão repartido Que neste vinho bebido Toda a verdade se encerra Sobre a justiça na terra Sobre o amor e a bondade E sobre a fraternidade Que tu vieste ensinar 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 A CIDADE NO BRASIL 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 AL TERMINAR A CIDADE NO BRASIL 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 Preparas um povo um povo capaz capaz de criar condições para a paz Preparas um povo Senhor Povo missionário Povo solidário Povo adorador Povo feliz Capaz de mudar um país Povo feliz Capaz de mudar um país Um só coração E uma só alma Mesmos sentimentos Mesmos pensamentos Mesmos ideais Prepara-nos Senhor Para sermos este povo Povo que faz Povo que faz Povo fazedor da paz Povo fazedor da paz Preparas um povo Um povo capaz Capaz de criar condições para a paz Preparas um povo Senhor Povo missionário Povo solidário Povo adorador Povo feliz Povo feliz Capaz de mudar um país Povo feliz Povo feliz Povo feliz Povo feliz Povo feliz Os pensamentos, mesmos ideais Prepara-nos, Senhor, para sermos este povo Povo que faz, povo que faz Povo fazedor da paz Povo fazedor da paz Povo fazedor da paz Ao redor do povo teu o pecado apareceu Preserva, Senhor, teu povo Do egoísmo e da falsidade Preserva, Senhor, teu povo Do egoísmo e da falsidade As notícias de jornal O cinema e o teatro Esqueceram do seu Deus Preserva, Senhor, teu povo Do egoísmo e da falsidade Preserva, Senhor, teu povo Do egoísmo e da falsidade Preserva, Senhor, teu povo Do egoísmo e da falsidade Preserva, Senhor, teu povo Preserva, Senhor, teu povo Do egoísmo e da falsidade Do egoísmo e da falsidade Preserva, Senhor, teu povo Do egoísmo e da falsidade Do egoísmo e da falsidade Preserva, Senhor, teu povo Preserva, Senhor, teu povo Preserva, Senhor, teu povo Do egoísmo e da falsidade Moro ao lado de um irmão Mas nem sei qual o seu nome Preserva, Senhor, teu povo Preserva, Senhor, teu povo Do egoísmo e da falsidade Preserva, Senhor, teu povo do egoísmo e da falsidade Primeiro glória a Deus, porque tudo ele criou Por isso paz na terra foi o que ele desejou Dobrar nossos joelhos em adoração E promover a paz, eis a nossa vocação Dobrar nossos joelhos em adoração E promover a paz, eis a nossa vocação Por isso glória a Deus, porque Deus é um só Nas trindades de pessoas ele é Adoramos um só Deus em três pessoas Eis um dos porquês da nossa fé Adoramos um só Deus em três pessoas Eis um dos porquês da nossa fé Primeiro glória a Deus, porque tudo ele criou Por isso paz na terra foi o que ele desejou Dobrar nossos joelhos em adoração E promover a paz, eis a nossa vocação E promover a paz, eis a nossa vocação Por isso glória a Deus, porque Deus é um só Nas trindades de pessoas ele é Adoramos um só Deus em três pessoas Eis um dos porquês da nossa fé Por isso glória a Deus, porque Deus é um só Nas trindades de pessoas ele é Adoramos um só Deus em três pessoas Eis um dos porquês da nossa fé Adoramos um só Deus em três pessoas Eis um dos porquês da nossa fé Eis um dos porquês da nossa fé Procurei e não vi Não eras visível, Senhor Não estavas no vento E nem no tsunami Nem no terremoto, Senhor Não estavas na brisa No fogo e na nuvem Não és visível, Senhor Jamais ouvi tua voz Nunca me apareceste Razões eu teria para duvidar Acontece que eu sei concluir Não é porque não te vejo Que não existes Não é porque não te vejo Que não existes Procurei e não vi Procurei e não vi Não eras visível, Senhor Não estavas no vento E nem no tsunami Nem no terremoto, Senhor Não estavas na brisa No fogo e na nuvem Não és visível, Senhor Não és visível, Senhor Que não existes Não é porque não te vejo Que não existes Não é porque não existes Não é porque não existes Procuro amigos e amigo quero ser Pensar nos outros, sentir as dores E as esperanças de cada qual Orar por eles, sonhar com eles Lutar com eles, querendo um mundo mais igual Procuro amigos de Eucaristia E mesmo que não creiam como eu Iremos juntos conversando sobre a paz Desta aventura eu quero ser capaz Desta aventura eu quero ser capaz Procuro amigos e amigo quero ser Pensar nos outros, sentir as dores E as esperanças de cada qual Orar por eles, sonhar com eles Lutar com eles, querendo um mundo mais igual Procuro amigos de Eucaristia E mesmo que não creiam como eu Iremos juntos conversando sobre a paz Desta aventura eu quero ser capaz Desta aventura eu quero ser capaz Desta aventura eu quero ser capaz Procuro amigos de Eucaristia Procuro amigos de Eucaristia E mesmo que não creiam como eu Iremos juntos conversando sobre a paz Desta aventura eu quero ser capaz Desta aventura eu quero ser capaz Eu quero ser capaz Desta aventura eu quero ser capaz Eu sou mais como aquela andorinha de asa Quebrada que voa e não voa Quando eu vejo outras aves cantando E pairando e cingrando nos céus a voar Nessas horas eu quero ser capaz Nessas horas eu vejo quanto eu sou pequeno Ai, pequeno sou eu Quando eu vejo esta gente de alma bonita Falando de Deus Eu sou mais como aquela andorinha de asa Quebrada 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 que voa e não voa Quebrada que voa e não voa Quando eu vejo outras aves cantando E pairando e cingrando nos céus a voar Nessas horas eu vejo quanto eu sou pequeno Ai, pequeno sou eu Sou eu Quando eu vejo essa gente de alma bonita Falando de Deus Ave, pequeno, profeta menor eu sou Não sei voar tão longe nem tão alto Ave, pequeno, profeta menor eu sei Eu sei Há vozes melhores no reino de Deus Ave, pequeno, profeta menor Ave, pequeno, profeta menor Mas eu sirvo meu rei Eu não canto como os outros cantam Mas eu sirvo meu rei Ave pequena, profeta menor eu sou Não sei voar tão longe nem tão alto Ave pequena, profeta menor eu sei Há vozes melhores no reino de Deus Ave pequena, profeta menor Profetizo do jeito que eu sei Eu não rezo como os outros rezam Mas eu sirvo meu rei Eu não prego como os outros pregam Mas eu sirvo meu rei Não, não canto como os outros cantam Mas eu sirvo meu rei Eu tinha um plano de vida Onde era tudo previsto Mas o Senhor Jesus Cristo Tinha o seu plano também Na minha mente atrivida Eu fabricava castelos Não aceitava palpites Não consultava ninguém Eis que porém, se não quando Ele chegou de mansinho Foi pondo setas na estrada Vê-la tornar-se um caminho Não foi apenas um sonho Nem uma ideia qualquer Foi um chamado inquietante Insistente e constante Que me fez dizer Foi um chamado inquietante Insistente e constante Que me fez dizer Que sim, que sim, que sim Que sim ao plano de Deus Que não aos planos que eu tinha E agora depois deste sim E depois deste não Eu entendo que é ter vocação E agora depois deste sim E depois deste não Eu entendo que é ter vocação Bem no começo dos tempos Só havia o infinito Infinito que estava em Deus Infinito que era Deus Infinito que era o verbo Que existia e que residia No próprio Deus Infinito que era o verbo Que existia e que residia No próprio Deus Neste infinito habitava O princípio de toda vida Infinito que é nossa luz Infinito que é luz de Deus Esta luz viu a humana A treva se fez presente Suavemente se acendeu Esta luz viu a humana Esta luz viu a humana A treva se fez presente Suavemente se acendeu E foi Ele quem criou Tudo que existe E sem Ele ser algum Não podia ser E este verbo Luz de Deus Que a tudo assistir Entre nós Um certo dia Vem viver Houve um profeta famoso Que por Deus Que por Deus foi preparado Para dar testemunho Para dar testemunho da luz Para dar testemunho da luz Eis que Jesus aparece Lá no chão da Galileia Anunciando a restauração Proclamando a libertação Proclamando a libertação Sua luz Fustigou As trevas Que o rejeitaram E crucificaram Dizendo não Sua luz Fustigou As trevas Que o rejeitaram E crucificaram Dizendo não Mas houve um grupo de gente que aceitou sua palavra E com ela se comprometeu, e com ela se comprometeu Essa gente parece nada, mas na verdade é predestinada viver em Deus Essa gente parece nada, mas na verdade é predestinada viver em Deus E foi Ele quem criou tudo o que existe, e sem Ele ser algum podia ser Este velho, luz de Deus, que a tudo assiste Entre nós, num certo dia, vem viver La la ya, la 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 ya, la 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 ya la 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 ya, la 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 la, la 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 ya La la ya, la 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 ya, la 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 ya la 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 ya, la 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 ya, la 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 ya La la ya, la 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 ya A CIDADE NO BRASIL 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 meinem cœur THE SOS LEGEND CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ao chegar desafiou-me a exigir Uma resposta de sim ou não É fácil dizer sim, é fácil dizer não Mas dói depois do sim e dói depois do não A palavra do Senhor, depois que ela passou Nada mais será do jeito que já foi A palavra do Senhor, depois que ela passou Nada mais será do jeito que já foi Foram milhares de preces até que o Senhor Me atendesse E já não sei quantas vezes pedi Que o bom Deus não me esquecesse Ouvir eu sei que ele ouvia Que Deus não é surdo eu sabia Mas é que o bom Deus sabe o momento e o dia Ouvir eu sei que ele ouvia Que Deus não é surdo eu sabia Mas é que o bom Deus sabe o momento e o dia Cheguei a chorar perguntando ao Senhor Na frente do altar questionei seu amor Se diz que eu preciso Por que não me dá E Deus se calava e eu Eu só sei que eu rezava Foram milhares de esmolas até que o Senhor Me atendesse Me atendesse A cada esmola que eu dava Eu pedia que Deus Me convertesse Ouvir eu sei que ele ouvia Que Deus não é surdo eu sabia Mas é que o bom Deus Sabe o momento e o dia Ouvir eu sei que ele ouvia Que Deus não é surdo eu sabia Mas é que o bom Deus Sabe o momento e o dia Cheguei a brigar Com meu Deus e Senhor Falei-lhe a chorar Com o rosto no chão Se vês que eu preciso Por que não me dá Então Deus agiu E o que eu sei É que Deus tem seu tempo E o que eu sei Quando chegar minha hora eu quero ir Como quem sabe que vai Ave que volta ao seu ninho Filho de volta ao seu pai Quando chegar minha hora Sei que tu vais me acolher Ave que volta ao seu ninho Filho que volta a viver Todos os dias a igreja Nas suas ave marias Reza com fé filial Que caminhemos tranquilos agora E não a hora da nossa hora final Eis que chegou tua hora de partir Vais como quem volta ao pai Ave que volta ao seu ninho Deixa as lembranças de paz Eis que chegou tua hora Com o Senhor há de estar Ave que volta pro ninho Filho que volta pro lar Nunca te esqueceremos Vai na esperança serena Cremos que o pai te escolheu Cremos que o pai te escolheu Viva tua alma tranquila Pra sempre na glória E ora por nós junto a Deus Nunca te esqueceremos Vai na esperança serena Vai na esperança serena Vai na esperança serena Cremos que o pai te escolheu Viva tua alma tranquila Pra sempre na glória E ora por nós junto a Deus Jesus Jesus Quando Jesus Quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. No meu telonho ou jogando a rede, sou bafiqueiro ou a caminhar, buscando água pra minha sede, querendo ver meu Senhor passar. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. No meu trabalho e na minha casa, no meu estudo e no meu lazer, no compromisso e no meu descanso, no meu direito e no meu dever. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Quando me chamaste, eu falei que eu tinha medo. Quando me enviaste, eu falei que eu tinha medo. Medo, meu Senhor, de não corresponder. Me tranquilizaste ao contar-me o teu segredo. Já disseste a tantos que não tivessem medo. Quando tu nos chamas, chamas pra valer. Vai chamando sempre, vai dando os instrumentos. Junto às mil sementes que nos manda semear. Só não vais comigo, só não vais comigo se eu teimar em ir sozinho. Do vocacionado és a verdade e o caminho. Não abandonas a quem tu chamas. Irás comigo se eu contigo prosseguir. Se for difícil seguir teus passos, darás um jeito de me conduzir. Se for difícil me conduzir. Se for ruim você, se você chegue. Se forötzlich BEH에게 apoio. Se for Wein Vielen eㄴem. Se for喜�! Die trinta e closeseguir. ofríeis esse papil, Amém. Quando o dezembro chegar, quando o Natal acontecer, quando uma estrela brilhar lá no céu, quando meus sonhos brilharem aqui. Nem novenas estarei, esperando Jesus. Amém. 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 Esperança que volta no céu Novo e cedo até o piso vai dar Outra vez é Natal Mais uma vez é Natal Outra vez é Natal Mais uma vez é Natal Quando não o buscávamos Ele nos procurou Quando não o procurávamos Ele nos visitou Falou através dos profetas Falou através de sinais Mesmo quando não pedimos Ele deu cada vez mais E por fim mandou seu filho Pleno de luz e de paz Porque Deus nos ama tanto Que até isso Ele fez e faz Música 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 Quando não o buscávamos Ele nos procurou Quando não o procurávamos Ele nos visitou Falou através dos profetas Falou através de sinais Mesmo quando não pedimos Ele deu cada vez mais E por fim mandou seu filho Pleno de luz e de paz Porque Deus nos ama tanto E até isso Ele fez e faz Música Música Esa causa de mi pueblo mas sagrado Que yo creo en religião liberadora Esa causa de Jesus resucitado Que yo creo en religião liberadora Esa causa de profetas que anuncian Que bautizan, que organizan y denuncian Esa causa de quien sufre por su pueblo Esa causa de quien muere sin matar Esa causa de mi pueblo mas sagrado Que yo creo en religião liberadora Esa causa de Jesus resucitado Que yo creo en religião liberadora Esa causa de pequeños y oprimidos 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 Qual ovejas, sem rebaño e sem pastor Essa causa do profeta que se calla, mas que com seu silencio grita e fala Essa causa do Jesus que anunciava, mas que às vezes enfrentava até a lei Essa causa do meu povo masacrado, que eu creio em religião liberadora Essa causa do Jesus resucitado, que eu creio em religião liberadora Essa causa do profeta Juan Bautista Que arriesgou até a sua vida por a nova lei Essa causa do milhão de testigos, que apostaram que Jesus era seu rei Essa causa do meu povo masacrado, que eu creio em religião liberadora Que é essa causa do Jesus resucitado, que eu creio em religião liberadora Que eu creio em religião Brisa que nos leva ao norte, barulho de vento forte Línguas de fogo, ave a voar São só sinais, são só sinais, são só sinais O Espírito Santo é paz Eu não sei dizer quem é, não sei como ele é Sei que ele vive, sei o que ele faz O Espírito Santo é o que ele faz O Espírito de Deus atua como quer Mas quando ele age, xalão, tudo é paz Brisa que nos leva ao norte, barulho de vento forte Línguas de fogo, ave a voar São só sinais, são só sinais, são só sinais O Espírito Santo é paz O Espírito Santo é paz Sei que ele é consolador, é santificador Do pai e do filho, sei que ele vem Sei que o pai o enviou, por causa de Jesus Mas quando ele age, xalão, tudo é luz Brisa que nos leva ao norte, barulho de vento forte Línguas de fogo, ave a voar São só sinais, são só sinais O Espírito Santo é paz O Espírito Santo é paz O Espírito Santo é paz Amém Amém Dai-nos terra, pão e teto e liberdade Dai-nos Pai o essencial para viver Dai-nos paz, amor, ternura e unidade Dai-nos força para lutar e para vencer Amém 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 O sonho que a gente sonha Utopia pode ser O sonho que a gente sonha Utopia pode ser Mas quem olha pra mais longe Mas quem olha pra mais longe Logo, logo vai saber Que se um povo inteiro sonha Que se um povo inteiro sonha Faz a paz acontecer Que se um povo inteiro sonha Faz a paz acontecer O sonho que a gente sonha Utopia pode ser Utopia pode ser O sonho que a gente sonha Utopia pode ser Mas quem olha pra mais longe Mas quem olha pra mais longe Mas quem olha pra mais longe Logo, logo vai saber E se um povo inteiro sonha, faz a paz acontecer E se um povo inteiro sonha, faz a paz acontecer Quando tu chamas alguém pra falar do teu fim É outra voz que nos manda pra nos convocar Pois nesse alguém há quem chamas, a chama e o brilho Que o coração do teu filho irradiava ao falar Quando tu chamas alguém pra levar teu recado Há este mundo cansado do mal que o mal faz Pois nesse alguém mais um sonho sofrido e arriscado Crias mais um missionário a serviço da paz Hoje é a nós que tu chamas E também chamas a mim Chamas porque tu nos amas E o teu amor é sem fim Por isso eu digo que sim Sim, eu irei, eu irei Não vivo mais para mim Do teu amor, ó Senhor Da tua paz te verei Do teu amor, ó Senhor Da tua paz te verei Do teu amor, ó Senhor Da tua paz te verei Um casal de passarinhos que perdeu seu filhotinho Que caiu daquele ninho Anda triste como o quê? Anda todo alvoroçado a voar pra todo lado Com seu canto agoniado Sem saber o que fazer Um casal de passarinhos que perdeu seu filhotinho Que caiu daquele ninho Anda triste como o quê? Anda todo alvoroçado a voar pra todo lado Com seu canto agoniado Sem saber o que fazer Quando um filho vai embora Não se sabe do depois Pode ser que nunca volte Que tristeza para os dois Quando um filho vai embora Não se sabe do depois Pode ser que nunca volte Que tristeza para os dois É que o mundo tem perigos por demais E um filhote ainda não sabe aonde vai E é tão grande o sofrimento dos seus pais Como dói, como dói Quando um filho vai embora Quando um filho vai embora Quando um filho se demora Quando um filho fica fora Um casal de passarinhos que perdeu seu filhotinho Que caiu daquele ninho Anda triste como o quê? Anda todo alvoroçado a voar pra todo lado Com seu canto agoniado Sem saber o que fazer Um casal de passarinhos que perdeu seu filhotinho Que caiu daquele ninho Anda triste como o quê? Anda todo alvoroçado a voar pra todo lado Seu canto agoniado Sem saber o que fazer Quando um filho vai embora Não se sabe do depois Pode ser que nunca volte Que tristeza para os dois Quando um filho vai embora Não se sabe do depois Pode ser que nunca volte Que tristeza para os dois É que o mundo tem perigos por demais E um filhote ainda não sabe aonde vai E é tão grande o sofrimento dos seus pais Como dói Como dói Como dói Quando um filho vai embora Quando um filho se demora Quando um filho fica fora Eis que já chegou Quem devia vir Deus está conosco Deus está conosco Emmanuel Deus nos desceu do céu Deus nos desceu do céu E nos visitou Em seu filho santo nos amou Graça de Natal Graça fraternal Dentro de Maria Ele habitou Que coisa poderemos dar-te, ó Senhor Que já não te pertença Que já não te pertença Que coisa poderemos dar-te, ó Senhor Que já não te pertença Pão e vinho já são teus E as ofertas também já são tuas Muito mais do que oferecê-las Tudo Te pertence e nós também Te pertencemos Toma o nosso coração, com Ele a nossa gratidão Senhor Que coisa poderemos dar-te, ó Senhor Que já não Te pertença Que coisa poderemos dar-te, ó Senhor Que já não Te pertença Pão e vinho já são Teus E as ofertas também já são Tuas Muito mais do que oferecê-las Nós viemos devolvê-las Tudo Te pertence e nós também te pertencemos Toma o nosso coração, com Ele a nossa gratidão Senhor Toma o nosso coração, com Ele a nossa gratidão Que bonita profecia O teu jeito de rezar Quando não compreendias Tu ficavas a pensar Perguntaste a Gabriel Como é que pode ser? Que bonita religião De quem crê mas quer saber Que bonita profecia O teu jeito de sentir Que bonita profecia O teu jeito de sentir Que bonita religião De quem ouve sabe ouvir 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 Que bonita profecia O teu jeito de insistir Quando o filho não quer ouvir Quando o filho não queria Quando o filho não queria Que bonita religião De quem ouve sabe ouvir Que bonita religião De quem ouve sabe ouvir Que bonita religião De quem ouve sabe interceder Quem é esse Jesus? De quem se fala tanto há tanto tempo e tantas coisas Muitos contra e muitos a favor Quem é esse Jesus? Não passa hora, nem minuto, nem segundo Sem que alguém se lembre dele Sem que o chame de Senhor Amanha é sua luz Tão grande a força das palavras que ele disse Em Jesus não há mesmice Desde o verso até a cruz Ninguém disse o que ele disse Nem do jeito que ele disse Quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus? Que andou pelas aldeias Semeando mil ideias E do céu mostrou-se porta-voz Quem é esse Jesus? Que fez os santos, os profetas, os doutores Converteu mil pecadores Não deixou ninguém a sós Amanha é sua paz Tão grande a força dos sinais que foi deixando Que prossegue transformando Quem se deixa transformar Com palavras decididas Transformou milhões de vidas Quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus? Que gera controvérsias Onde quer que alguém o lembre Muitos contra e muitos a favor Quem é esse Jesus? Por causa dele nova história foi escrita Não há vida mais bonita Do que a deste sofredor Morreu por todos nós Mas foi tão forte o testemunho desta vida Pois a morte foi vencida Ao vencer a dor da cruz Poderoso e mais que forte Poderoso até na morte Quem é esse Jesus? Poderoso e mais que forte Poderoso até na morte Quem é esse Jesus? Quando Deus me chamar Quando Deus me chamar Quero estar preparado Apesar dos pecados E das culpas E das culpas que eu não espiei E lhe ir pedindo perdão Fazendo reparação Pelos males que fiz Pelo bem que eu não fiz Mas o bom Deus me conhece E ele sabe que eu tentei E ele sabe que eu tentei Trilhar o justo caminho Mesmo quando eu errei Misericórdia eu pedirei Conversarei com Jesus E no mistério da cruz E no mistério da cruz Mundo, um dia deve passar, vale o amor que vivemos, prosseguiremos só se soubermos amar. Irei pedindo perdão, fazendo reparação pelos males que eu fiz, pelo bem que eu não fiz, mas o bom Deus me conhece, e Ele sabe que eu tentei trilhar o justo caminho, mesmo quando eu errei. Misericórdia eu perdirei, conversarei com Jesus, e no mistério da cruz, perdirei compaixão, perdirei compaixão, perdirei compaixão. Ninguém vive para sempre, o que é do mundo, um dia deve passar, Vale o amor que vivemos, prosseguiremos só se soubermos amar. Por não querer herir, aqui te vengo a falar, Alguém me entristeciou e eu, não pude nem chorar. Escúchame, Senhor, escúchame, Senhor, escúchame, minha história. Por mil caminos avançar, e procurando ser feliz, Eu nunca nadie quise herir, e era mi lema el ajudar, Mas houve quem não compreendeu, e ao derrubar o que lhe derrubar o que lhe derrubar, E ao arrancar o que plante, meu amor e paz desafiou, Por tanto, ir a falar de ti, Eu quis fazer o que aprendi, eu quis amar sem distinção, E a todos di, meu coração, mas houve quem não compreendeu, E fez calumnia sobre mim, Hoje tenho medo a enloquecer, e até esquecer que sou feliz. Hoje vengo aqui a pedir perdão, porque talvez me merecí, Sufrir tão grande ingratitude Aunque era limpia minha intenção Mas fui eu quem não entendia Porque esqueci que foi Jesus Quem fez o bem melhor que eu E a fim de contas Foi ela a cruz Quem quiser entrar no reino de Deus Preste atenção nas crianças Preste atenção nas crianças As crianças quando riem Nos falam do reino de Deus Quem quiser entrar no reino de Deus Preste atenção nas crianças Preste atenção nas crianças As crianças quando rezam Nos falam do reino de Deus As crianças quando rezam Os falam do reino de Deus As crianças quando brincam Os falam do reino de Deus Quem quiser entrar no reino de Deus Mas quem quiser entrar no reino de Deus Mas quem quiser entrar no reino de Deus Preste atenção nas crianças Preste atenção nas crianças As crianças As crianças quando choram As crianças quando cantam As crianças quando cantam Os falam do reino de Deus Nos falam do reino de Deus Nos falam do reino de Deus Preste atenção nas crianças Preste atenção nas crianças Quem é este povo que vem e que vai Certo de haver compreendido Qual é para o mundo a palavra do pai E de ter sido escolhido Quem é este povo que sente o chamado De renovar este mundo Mas não se imagina melhor do que os outros Povo sereno e profundo Disposto a se corrigir Dialogando ele vai Povo de Deus Povo a caminho do pai Povo de Deus Povo a caminho do pai Adorador, libertador e servidor É o que ele é Povo feliz, povo aprendiz Povo que vive da fé Adorador, libertador e servidor É o que ele é Povo feliz, povo aprendiz Povo que vive da fé Peço ou no fim do pai Peço ou no fim do pai Peço ou no fim do pai Que é o que ele é Povo que vive da fé Que é o que ele é Tal vez Disposto a se corrigir, dialogando ele vai Povo de Deus, povo a caminho do Pai Povo de Deus, povo a caminho do Pai Adorador, libertador e servidor é o que ele é Povo feliz, povo aprendiz, povo que vive da fé Adorador, libertador e servidor é o que ele é Povo feliz, povo aprendiz, povo que vive da fé Povo feliz, povo que vive da fé Quem nunca teve um filho se abstém é de julgar Um coração de mãe ou pai Que vê seu filho lentamente se perder E já não sabe o que fazer Quem nunca teve um filho não se apresse a condenar Mesmo se a culpa for dos pais É muito triste ver um filho se perder E não saber o que fazer Quem tem um filho tem no peito uma aflição Que dói mais forte quando o filho está no chão Quem tem um filho não espera acontecer Ser pai ou mãe Pelo que eu vejo é preceder É quase um céu Quando este filho está feliz Mas se este filho não acerta o seu caminho É uma tristeza que dá pena a gente ver Quem nunca teve um filho não se apresse a ver E faça de juiz Quando o assunto é conceber É diferente o palpitar de um coração Que deu à luz um novo ser Quem nunca teve um filho contribua sem julgar Ao refletir sobre um casal É muito triste amar alguém e desamar E não saber recomeçar Quem tem um filho pense num adeus total Dói muito mais ser órfão vivo de um casal Quem tem um filho não se apresse a decidir Ser pai ou mãe é mais chegar do que partir Fere demais a dor de um lar que foi ao chão Mas quem gerou não vai embora e não desiste O choro é triste Mas é choro de perdão Quem tem um filho não vai embora e não vai embora e não vai embora e não vai embora e não vai embora Se eu tivesse uma semente Se eu tivesse mil sementes Eu iria pela estrada semeando sem parar Ao voltar de mãos vazias Mas novamente encontraria Das sementes que eu plantar Outras sementes pra plantar Quem plantar Quem planta uma semente tem amor no coração Quem planta uma semente é meu amigo e meu irmão Quem planta uma semente tem amor no coração Quem planta uma semente é meu amigo e meu irmão Se eu tivesse um sorriso, se eu tivesse mil sorrisos Eu iria pelas ruas semeando sem voltar Ao chegar da minha ida, novamente em minha vida No sorriso das crianças eu faria o mundo amar Quem planta uma semente tem amor no coração Quem planta uma semente é meu amigo e meu irmão Quem planta uma semente tem amor no coração Quem planta uma semente é meu amigo e meu irmão Se eu tivesse uma certeza, se eu tivesse uma esperança Giraria pelo mundo semeando sem parar Ao voltar da minha volta, eu teria como escolta O calor da juventude semeando em meu lugar Quem planta uma semente tem amor no coração Quem planta uma semente é meu amigo e meu irmão Quem planta uma semente tem amor no coração Quem planta uma semente é meu amigo e meu irmão Quem planta uma semente tem amor no coração Quem planta uma semente tem amor no coração Quem planta uma semente tem amor no coração E tudo explodava em milhões de luzes, brilhantes luzes O Espírito Santo de Deus soplava já E a terra saía do caos, quando toda a terra era fogo, era fogo E o Espírito Santo soplava e soplava e soplava, soplava e creava Quando o vasto universo empezava e tudo explodava em milhões de luzes, brilhantes luzes O Espírito Santo de Deus soplava já E a terra saía do caos, quando toda a terra era fogo, era fogo E o Espírito Santo soplava e soplava e soplava e soplava e creava E o Espírito Santo de Deus sopla de vida Quando Deus manda o soplo santo, o milagro se dá Eu não sei descriver o Espírito Santo divino Só sei que Ele nos traz vida nova Eu não sei descriver o Espírito Santo divino Mas sei que Ele recrea e renueva Só sei que Ele nos dá novas forças, nos dá na templança Só sei que Ele faz possível qualquer esperança Mas sei que Eleignment Música O Espírito Santo de Deus é o sopro de vida Quando Deus manda o sopro santo, o milagro será Eu não sei descrever ao Espírito Santo divino Só sei que Ele nos traz vida nova Eu não sei descrever ao Espírito Santo divino Mas sei que Ele recrea e renueva Só sei que Ele nos dá novas forças, nos dá a templar Só sei que Ele nos faz posible qualquer esperança Quero dar-te a minha juventude E eu sei que não é muito Mas é o melhor que eu posso dar ao meu Senhor Tenho a mente cheia de inquietude Tenho mais de mil perguntas Mas é melhor do que não perguntar Quero descobrir a vida Não, 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 não quero tudo Só quero a graça de saber o certo E se eu errar de não errar demais Quero a tua paz Quero a tua paz Eu quero a tua paz Quero dar-te a minha juventude E eu sei que não é muito Mas é o melhor que eu posso dar ao meu Senhor Tenho a mente cheia de inquietude Tenho mais de mil perguntas Mas é melhor do que não perguntar Quero descobrir a vida Não, 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 não quero tudo Só quero a graça de saber o certo E se eu errar de não errar demais Quero a tua paz Quero a tua paz Quero a tua paz Eu quero a tua paz Quero voltar a construir Por isso eu voltei Por isso eu voltei Eu que deixara de sorrir Em ti me alegrarei Em ti me alegrarei Trago nos ombros Trago nos ombros A cruz que eu mesmo fiz Trago no rosto Uma lágrima feliz Meu coração Meio triste Assim me diz Quero voltar a construir Por isso eu voltei Por isso eu voltei Eu que deixara de sorrir Em ti me alegrarei Em ti me alegrarei Venho cansado pedir consolação Pois magoado ficou meu coração Longe de ti só se encontra a solidão Quero voltar a construir Por isso eu voltei Por isso eu voltei Eu que deixara de sorrir Em ti me alegrarei Em ti me alegrarei Eu me enganei ao pensar em construir Sem tua lei eu só pude destruir Meu coração novamente vai sorrir Quero voltar a construir Quero voltar a construir Quero ser um servidor da paz Embora eu saiba que ela vai doer Reconheço que não sou capaz De fazer a paz como ela deve ser Vai doer, eu sei que vai doer Não se faz a paz sem nenhum sofrer Vai haver espinho ao longo do caminho Mas eu decidi que é assim que tem que ser Vai doer, eu sei que vai doer Não se faz a paz sem nenhum sofrer Vai haver espinho ao longo do caminho Mas eu decidi que é assim que tem que ser Quero ser um servidor da paz Embora eu saiba que ela vai pesar Muitas vezes hei de me curvar Mas a tua graça vai me ajudar Vai doer, eu sei que vai doer Não se faz a paz sem nenhum sofrer Vai haver espinho ao longo do caminho Mas eu decidi que é assim que tem que ser Vai doer, eu sei que vai doer Não se faz a paz sem nenhum sofrer Vai haver espinho ao longo do caminho Mas eu decidi que é assim que tem que ser Quero ser um outro sireneu Que não queria, mas levou a cruz No caminho ele entendeu Que se fez parceiro do Senhor Jesus Vai doer, eu sei que vai doer Não se faz a paz sem nenhum sofrer Vai haver espinho ao longo do caminho Mas eu decidi que é assim que tem que ser Vai doer, eu sei que vai doer Não se faz a paz sem nenhum sofrer Vai haver espinho ao longo do caminho Mas eu decidi que é assim que tem que ser Mas eu decidi que é assim que tem que ser Mas eu decidi que é assim que tem que ser A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O balanço das ondas foi no murmúrio do mar Foi vendo o vento que vinha voltar Levando as nuvens consigo Foi onde as águas se encontram E os rios entram no mar Que eu aprendi novamente a rezar E me tornei teu amigo Foi vendo as coisas que eu vi Foi procurando entendê-las Foi contemplando as estrelas Que eu aprendi a rezar Foi perguntando por ti E se é verdade que existes Que não nos queres ver tristes Que eu comecei a cantar Foi quando as folhas farfalham No malgazarra sem par Foi quando as aves a tagarelar Vão procurar seu abrigo Foi quando a tarde se esconde Lá no outro lado do mar Que eu comecei de repente a chorar E me tornei teu amigo Foi vendo as coisas que eu vi Foi procurando entendê-las Foi contemplando as estrelas Que eu aprendi a rezar Foi perguntando por ti E se é verdade que existes Que não nos queres ver tristes Que eu comecei a cantar Foi vendo nuvens e rios E vento e chuva e luar Foi vendo o sol lá no céu a brilhar Iluminando os meus dias Foi vendo os grandes mistérios Que ninguém sabe explicar Foi vendo a vida teimando em voltar Que eu descobri que existias Foi vendo as coisas que eu vi Foi procurando entendê-las Foi contemplando as estrelas Que eu aprendi a rezar Foi perguntando por ti E se é verdade que existes Que não nos queres ver tristes Que eu comecei a cantar 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 Quisa Tua Paz Quisa Tua Paz Perdoei e fui pedir perdão Fiz reparação pelos males que eu lhe fiz Quis meu povo mais feliz Tão feliz ou mais feliz do que eu E então a Tua Paz aconteceu E agora eu digo que valeu ter fé E esperar Pra descobrir que a Tua Paz Está ligada ao verbo amar E agora eu digo que valeu ter fé E esperar Pra descobrir que a Tua Paz Está ligada ao verbo amar Ao verbo amar Ao verbo amar Quis a Tua Paz Quis pra mim Mas a Paz que eu Te pedi não vinha Quis o Teu milagre para mim E o milagre que eu pedi não vinha Quis a paz pro meu irmão Perdoei e fui pedir perdão Fiz reparação pelos males que eu lhe fiz Quis meu povo mais feliz Tão feliz Tão feliz ou mais feliz do que eu E então a Tua Paz aconteceu E agora eu digo que valeu ter fé E esperar Pra descobrir que a Tua Paz Está ligada ao verbo amar E agora eu digo que valeu ter fé E esperar Pra descobrir que a Tua Paz Está ligada ao verbo amar Ao verbo amar Ao verbo amar E agora eu digo que valeu ter fé 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 Já... Mas esqueceu do Seu papel singular, ter no ventre o mais santo dos filhos, transformar o Seu coro em altar. Mãe do Cristo, Jesus é Maria, se o Cristo foi Deus, ela foi Mãe de Deus. Foi por isso que ela esperou que o Senhor revelasse o Seu Filho e do Filho a missão. E enquanto o menino crescia, Maria guardava essas coisas no Seu coração. E quando o menino crescia, Maria guardava essas coisas no Seu coração. Que não digam que a mãe de Jesus não sabia, Deus a fez entender. Que não digam que ao dar o seu sim, disse um sim como outra qualquer. Se não soube, aprendeu a saber, pois certamente ela foi Silenciosa e mais contemplativa, a mais pura e a mais sábia das mãos. Mãe do Filho Preparando o Natal, ela logo diria Sei como é que será Vão dizer quão feliz eu serei Mas meu Filho é quem decidirá Redentor, o meu Filho é de ser Por isso o Pai o mandou Dos feridos e dos oprimidos Dos feridos e dos oprimidos O meu Filho é o libertador Mãe do Cristo, Jesus é Maria Se o Cristo foi Deus, ela foi Mãe de Deus Foi por isso que ela esperou Que o Senhor Revelasse o Seu Filho e do Filho a lição Enquanto o menino crescia Maria Guardava essas coisas no Seu coração Enquanto o menino crescia Maria Guardava essas coisas no Seu coração Por isso, com todos os anjos e santos Proclamamos a Vossa glória Dizendo a uma só voz Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo É o nosso Deus e Pai O céu e a terra proclamam a Vossa glória Osana nas alturas Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo É o nosso Deus e Pai Bendito que vem Bendito que vem em nome do Senhor Osana nas alturas Santo, Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo, Santo É o nosso Deus e Pai Esta canção é dedicada ao Beato Thiago Alberione Rá, 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 Mim Deus tem um colo pra mim Rá, 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 Mim Deus tem um colo pra mim Diz-se o Senhor ao profeta Vai, leva Leva por todos os cantos Vai, leva Leva por todos os meios Vai, leva Vai, leva Lá, Rá, Rá, Mim Deus tem um colo pra mim Diz-se o Senhor ao profeta Vem buscar Vem conversar sobre a vida Vem buscar Vem procurar conteúdo Vem buscar Vem buscar a palavra Rahamin, Deus tem um colo pra mim Rahamin, Deus tem um colo pra mim Disse o Senhor ao profeta Vem orar Vem meditar a palavra Vem orar Vem que eu daqui te ilumino Vem orar Vem que eu te ilumino Rahamin, Deus tem um colo pra mim Rahamin, Deus tem um colo pra mim Rahamin, Deus tem um colo pra mim É por causa do meu povo machucado Que acredito em religião libertadora É por causa de Jesus ressuscitado Que acredito em religião libertadora É por causa dos profetas que anunciam Que batizam, que organizam, denunciam É por causa de quem sofre a dor do povo É por causa de quem sofre a dor do povo É por causa do meu povo machucado Que acredito em religião libertadora É por causa do meu povo machucado É por causa de Jesus ressuscitado As ovelhas sem rebanho e sem pastor É por causa do meu povo machucado Que acredito em religião libertadora Mas até com seu silêncio Mas até com seu silêncio grita e fala É por causa de um Jesus que anunciava É por causa de um Jesus que anunciava Mas também gritava aos grandes Ai de vós É por causa do meu povo machucado Que acredito em religião libertadora Que acredito em religião libertadora É por causa do que fez João Batista Que arriscou, mas preparou a tua vinda É por causa do meu povo machucado É por causa do meu povo machucado Que acredito em religião libertadora É por causa do meu povo machucado É por causa de Jesus ressuscitado É por causa do meu povo machucado É por causa do meu povo machucado Que acredito em religião libertadora É por causa do meu povo machucado 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 Ai, o mesmo rio corre tão vazio que até faz chorar Depois de 25 anos nesta mesma ponte eu olho a minha frente Me sinto triste e pensativo em busca de um motivo pra ficar contente Relembro com quanta alegria a gente convivia com a natureza Agora céu vem de cimento e por isto eu lamento e canto com tristeza Ai, o tempo voa, a gente corre à toa, esquece de viver Ai, da mesma ponte a linha do horizonte eu já não posso ver Ai, a gente corre enquanto a vida morre pra nos dar lugar Ai, o mesmo rio corre tão vazio que até faz chorar Ai, da mesma ponte a linha do horizonte eu já não posso ver Ai, o mesmo rio corre tão vazio que até faz chorar Ai, o mesmo rio corre tão vazio que até faz chorar Ai, o mesmo rio corre tão vazio que até faz chorar Ai, o mesmo rio corre tão vazio que até faz chorar Eis que faço novas todas as coisas Eu não jogo fora, eu sei restaurar O que o Pai me deu eu levo comigo O que se quebrou eu sei reparar Eis que faço novas todas as coisas Eu não jogo fora, eu sei restaurar O que o Pai me deu eu levo comigo O que se quebrou eu sei reparar Renovemos o que o Pai nos deu Restauremos o que se quebrou Encontremos o que se perdeu Redirecionemos quem se desviou Eis que faço novas todas as coisas Eu não jogo fora, eu sei restaurar O que o Pai me deu eu levo comigo O que se quebrou eu sei reparar Reforcemos o que enfraqueceu Refrantemos o que não vingou Renovemos o que envelheceu Redirecionemos o que extrapolou Oh, 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 oh Uma Rosa Uma Rosa que murchou no mês de abril Murchou, mas avisou que murcharia Foi dando mil avisos, foi finando lentamente Perdeu o vício, mas beleza não perdeu Adoeceu, mas não perdeu Os dons que Deus lhe deu Uma Rosa que murchou no mês de abril Murchou, mas avisou que murcharia Foi dando mil avisos, foi finando lentamente Perdeu o vício, mas beleza não perdeu Adoeceu, mas não perdeu Os dons que Deus lhe deu E aquela Rosa que murchou no mês de abril Me ensinou que envelhecer não é ruim Quando se soube ser alguém a vida inteira Envelhecer não é ruim Deus quis assim Envelhecer não é o fim Uma Rosa que murchou no mês de abril Murchou, mas avisou que murcharia Foi dando mil avisos, foi finando lentamente Perdeu o vício, mas beleza não perdeu Adoeceu, mas beleza não perdeu Os dons que Deus lhe deu E aquela Rosa que murchou no mês de abril Me ensinou que envelhecer não é ruim Quando se soube ser alguém a vida inteira Envelhecer não é ruim Deus quis assim Envelhecer Envelhecer não é o fim Envelhecer não é ruim Ressurreição O Senhor superou A morte na cruz Ressurreição O Senhor se livrou Da pedra na rocha Estava morto, mas reviveu Foi só por três dias que Ele morreu Ressuscitou Ressuscitou, está vivo Cristo ressuscitou É Páscoa da ressurreição É Páscoa da ressurreição Páscoa da ressurreição É Páscoa da ressurreição Ressuscitou, é Páscoa da ressurreição É Páscoa da ressurreição? É Páscoa da ressurreição, é Páscoa da ressurreição Páscoa da Ressurreição Tu voltas a ser um menino E a buscar um caminho novo E brincas de herói que combate Que apanha e que bate salvando o seu povo E brincas de herói que combate Que apanha e que bate salvando o seu povo Resolves ficar adulto E a seguir um caminho eterno E sentes que a vida de quem não semeia É areia, é deserto, é inferno E sentes que a vida de quem não semeia É areia, é deserto, é inferno O tempo jamais perdoa ninguém E cobra mil vezes mais Cobra a semente que não se plantou Com os frutos que não produziu Cobra a mentira que se semeou E a verdade da cláusseis fugiu Tu voltas a ser um menino E a buscar um caminho novo E brincas de herói que combate Que apanha e que bate salvando o seu povo E brincas de herói que combate Que apanha e que bate salvando o seu povo Resolves ficar adulto E a seguir um caminho eterno E sentes que a vida de quem não semeia É areia, é deserto, é inferno E sentes que a vida de quem não semeia É areia, é deserto, é inferno O tempo jamais desculpa ninguém E exige mil vezes mais Cobra com juros e com correção Todo mal que fizeste crescer Cobra a centena do teu coração Toda a dor que fizeste doer Tu voltas a ser um menino E a buscar um caminho novo E brincas de herói que combate Que apanha e que bate salvando o seu povo E brincas de herói que combate Que apanha e que bate salvando o seu povo Resolves ficar adulto E a seguir um caminho eterno E sentes que a vida de quem não semeia É areia, é deserto, é inferno E sentes que a vida de quem não semeia É areia, é deserto, é inferno E sentes que a vida de quem não semeia E se não rima com oração Se não rima com vocação Não é religião E se não rima com irmão Não é religião E se não rima com perdão Não é religião Se não reparte o pão, não é religião Se não tem compaixão, não é religião Se não tiver bondade, não é religião Se diz que tem verdade, mas não tem fraternidade, não é religião Se conduzir a oração, então é religião Se despertar da vocação, então é religião Se faz a gente ser irmão, então é religião Se faz pedir e dar perdão, então é religião Se repartir o pão, então é religião Se ensina compaixão, então é religião Se ensina caridade, então é religião Se crescer serenamente, respeitando os outros crentes Então é religião Se crescer serenamente, respeitando os outros crentes Então é religião Então é religião Então é religião Saberei o que Deus me reserva Saberei o que Deus me preserva Sei que Deus sabe cuidar, incentivar e corrigir Fico nas Suas mãos Deixo que Deus decida Sua parte Ele já fez Mas agora é minha vez Minha vez de responder e corresponder Saberei Saberei Deixar Ou de ouvir Ou de ouvir Mais calada Sei que estou Para servir Para ajudar A construir Fico nas Suas mãos Deixo que Deus decida Sua parte Ele já fez Sua parte Ele já fez Mas agora é minha vez Minha vez de responder e corresponder Fico nas Suas mãos Fico nas Suas mãos Deixo que Deus decida Sua parte Ele já fez Sua parte Ele já fez Mas agora é minha vez Minha vez de responder e corresponder Minha vez de responder e corresponder Minha vez de responder Revira voltas que o mundo dá Nascidas e voltas que a vida tem Na hora em que tudo já desandou E a gente mal sabe se vai ou vem É bem nessa hora que tem sentido Abrir bem os olhos e os ouvidos E destramelar nosso coração E destramelar nosso coração Fechar bem a boca pra não dizer Que foram os outros Que foi o mundo Que foi a vida que quis Fazer você infeliz Fazer você infeliz Que foram os outros Que foi o mundo Que foi a vida que quis Fazer você infeliz Na revira volta que você deu E nesta revolta que você tem Agora que você tem Agora que tudo já desandou Que nem você tem E nem você sabe se vai ou vem É bem nesta hora É bem nesta hora sem horizonte Que a gente percebe que além da ponte Existe um caminho Existe um caminho que dá no mal E não adianta nem proclamar Que foram os outros Que foi o mundo Que foi a vida que quis Fazer você infeliz Fazer você infeliz Que foram os outros Que foi o mundo Que foi a vida que quis Fazer você infeliz Nas reviravoltas Que o mundo dá Nas idas e voltas Que a vida tem Não há quem não tenha O seu xangri lá Não há quem não tenha Ilusões também Há sempre uma estrela No céu da vida Guiando os caminhos Do via andante É bem nesta hora Que nos convém Serrar bem os lábios Pra não gritar Que foram os outros Que foi o mundo Que foi a vida que quis Fazer você infeliz Que foram os outros Que foi o mundo Que foi a vida que quis Fazer você infeliz Que foram os outros Que foi o mundo Que foi a vida que quis fazer você infeliz Que foram os outros, que foi o mundo Que foi a vida que quis fazer você infeliz Amarás, amarás Amarás a tu Senhor e só a Ele tu servirás Partirás, partirás Partirás tu pan de vida e contra o hambre lucharás Amarás, amarás Amarás a tu Senhor e só a Ele tu servirás Partirás, partirás Partirás tu pan de vida e contra o hambre lucharás Amarás a tus irmãos e a ti mesmo Tratarás a tus irmãos por igual Amarás con toda a força a tu Senhor Amarás, amarás, amarás Oirás, oirás Oirás a tu Senhor e só a Ele tu seguirás Vivirás, vivirás Vivirás la paz de Cristo e o seu mensagem levarás Vivirás la paz de Cristo e o seu mensagem levarás Vivirás la paz de Cristo e o seu mensagem levarás Amarás Vigirás la paz de Cristo e o seu mensagem levarás Mãe de Jesus, Mãe de tantos nomes Mãe de Jesus, mil vezes celebrada Mãe de Jesus, mil vezes nomeada Mãe de tantos nomes que o povo consagrou Por amar o Filho, amaram sua mãe Santa Maria, Mãe do Salvador Nós que cremos nele, sabemos quem tu és Nós que cremos nele, sabemos quem tu és Mãe de Jesus, Mãe de tantos nomes Mãe de Jesus, mil vezes celebrada Mãe de Jesus, mil vezes nomeada Mãe de tantos nomes que o povo consagrou Por amar o Filho, amaram sua mãe Santa Maria, Mãe do Salvador Nós que cremos nele, sabemos quem tu és Nós que cremos nele, sabemos quem tu és Mãe de tantos nomes que o povo consagrou 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Pelo batismo numa pia batismal, o cristão se sente livre do pecado original E começa a fazer parte dos que seguem a doutrina de Jesus Confirmação é sinal de anesão, o cristão se compromete com a sua religião E mergulha mais a fundo no mistério sem igual da vocação Os sacramentos são sete, a desmovilação, a eucaristia, a benitência Os saltos e o ferro, sim, Senhor Ordenação, compromisso de servir e matrimônio do Senhor Jesus E quando a gente tem saudade do Senhor, todo mundo se reúne pra partir o pão do amor E naquela eucaristia se partilha o corpo e sangue de Jesus Mas como a gente permanece pecador, de repente a gente sente que caiu em desamor Se arrepende novamente, penitente vai pedir perdão ao Pai Os sacramentos são sete, a desmovilação, a eucaristia, a benitência Os santos e o ferro, sim, Senhor Ordenação, compromisso de servir e matrimônio do Senhor Jesus Mas há espinhos no caminho do viver E entre eles a doença que nos pode arrefecer E é por isso que rezamos com aqueles que se encontram a sofrer Se todo mundo tem a sua vocação Há quem ouça o chamado de viver por seus irmãos E o Senhor então ordena que lhe derem o seu povo para o céu Os sacramentos são sete, a desconfirmação, a eucaristia, a benitência Os santos e enfermos, sim, Senhor Ordenação, compromisso de servir e matrimônio do Senhor Jesus Mas todo mundo tem no peito um coração De repente o sentimento fala forte no cristão E ela e ele então resolvem construir para o Senhor um novo lar Quando você nasce, quando você cresce Quando você ama, se você padece Para tudo o que lhe acontece Existe um sinal de paz Existe um sinal de amor São os sete sacramentos São os sete sacramentos São os sete sacramentos São os sete sacramentos Se o amor correr perigo No mundo que a desprezou Saberemos corresponder A confiança que em nós o Senhor depositou Se o amor correr perigo Se o amor correr perigo No mundo que se transviou Saberemos corresponder A confiança que em nós o Senhor depositou Se um irmão chegar chorando Contando o que lhe aconteceu Saberemos corresponder A confiança que em nós o Senhor depositou Se vier uma criança Pedindo para ter um lar Saberemos corresponder Saberemos corresponder A confiança que em nós o Senhor depositou Se o amor correr perigo Se algum jovem sofrer revolta Se algum jovem sofrer revolta Porque ninguém o escutou Saberemos corresponder A confiança que em nós o Senhor depositou Se a família correr perigo Se a família correr perigo Se"! Se a família correr perigo Se a família correr perigo RELIGIÃO Foi Jesus quem disse que sim, é sim E não, é não, e o que não for isso é engromação E talvez, quem sabe, não dá pra viver Mas sim, 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 é não, não, e o que não for isso é engromação Bate famos para o céu Bate famos para a terra Bate famos para a paz Dá uma valha para a guerra RELIGIÃO É PAZ É FAZER A PAZ Não tem talvez, não tem quem sabe RELIGIÃO É PAZ RELIGIÃO É PAZ É FAZER A PAZ Não tem talvez, não tem quem sabe RELIGIÃO É PAZ Religião não é brinquedo de menino É uma pergunta, é uma resposta, é um desafio A brincadeira de brincar de religião Machuca o cidadão, machuca o cidadão Foi Jesus quem disse, sim, 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 é sim Não, 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 e o que não for isso é engromação E talvez, quem sabe, não dá pra viver É sim, 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 é não, 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 e o que não for isso é engromação RELIGIÃO É PAZ RELIGIÃO É PAZ Não vem talvez, não vem quem sabe que ele já é paz O Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Vem de piedade de nós O Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Vem de piedade de nós O Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Vem de piedade de nós Vem de piedade de nós e dai-nos a paz Vem de piedade de nós e dai-nos a paz Vem de piedade de nós e dai-nos a paz Vem de piedade de nós e dai-nos a paz Primeira cristiana vestida de luz Sabias, ó Madre, amar tu Jesus Primera cristiana vestida de amor Vem de piedade de nós e dai-nos a paz Madre misionera, fuiste pregonera desde tu hogar Iluminada, iluminadora, dulce inspiradora De quem sabe amar E andar com Jesus E andar com Jesus E andar com Jesus E andar com Jesus A CIDADE NO BRASIL 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 CANTEN A DIOS AL BAIÁL A LAVEN A DIOS TOQUEN CON FE CANTEN LA GLORIA DE NUESTRO SEÑOR SALGO DE ALABANCE ETERNA SALGO QUE NO TIENE FIN SALGO DE ALABANCE ETERNA SALGO QUE NO TIENE FIN SALGO DE ALABANCE ETERNA SALGO QUE NO TIENE FIN Cantem a Deus com trompetas, cantem a Deus de la paz, com flautas e clarinetes, cantem a Deus mais e mais. Cantem a Deus, companheiros, hablen com Deus ao cantar, noches e dias enteros, não deixem de alabar. Alaben a Deus, toquem com fé, cantem a glória de nosso Senhor. Salmo de alabanza eterna, salmo que não tem fim. Salmo de alabanza eterna, salmo que não tem fim. Salmo de alabanza eterna, salmo que não tem fim. Salmo de alabança eterna, salmo que não tem fim Salmo de alabança eterna, salmo que não tem fim Salmo de alabança eterna, salmo que não tem fim Cuidar do corpo, cuidar do espírito Cuidar dos outros, cuidar de si Cuidar de quem precisa Cuidar de quem não pode mais cuidar de si Eis a nossa vocação Eis a nossa vocação Alguém cuidou de nós Alguém cuidou de nós E agora é nossa vez De ser samaritanos Agora é nossa vez Cuidar do corpo, cuidar de si Cuidar do corpo, cuidar do espírito Cuidar dos outros, cuidar de si Cuidar de quem precisa Cuidar de quem precisa Cuidar de quem não pode mais cuidar de si Eis a nossa vocação Eis a nossa vocação Alguém cuidou de quem não pode mais cuidar de si Alguém cuidou de nós Alguém cuidou de nós E agora é nossa vez De ser samaritanos Agora é nossa vez Alguém cuidou de nós Alguém cuidou de nós E agora é nossa vez De ser samaritanos Agora é nossa vez Senhor e Criador que és nosso Deus Vem inspirar estes filhos teus Em nossos corações derrama a tua paz E um povo renovado ao mundo mostrarás Sentimos que tu és a nossa luz Fonte do amor Fogo abrasador Por isso é que ao rezar Em nome de Jesus Pedimos nesta hora Os dons do teu amor Se temos algum bem, virtude ou dom Não vem de nós Vem do teu favor Pois que sem ti ninguém Ninguém pode ser bom Só tu podes criar A vida interior Infunde, pois, agora em todos nós Que com irmãos Vamos refletir A luz do teu saber A luz do teu saber E a força do querer Afim de que possamos Juntos construir E juntos cantaremos Sem cessar Cantos de amor Para te exaltar És pai, és filho E és espírito de paz Por isso em nossa mente Tu sempre reinarás Amém Aleluia Santo, santo é meu Senhor Santo, santo é nosso Deus Santo, santo é nosso Deus Céus e terra proclamam sua glória Bendito é o que vem Em nome desse Deus Rosana em toda a terra Rosana em toda a terra Rosana em toda a terra Rosana lá nos céus Rosana em toda a terra Rosana em toda a terra Rosana em toda a terra Rosana lá nos céus A CIDADE NO BRASIL Palmas, povos todos exaltem o Senhor Povos todos batam palmas E quem é homem, cante um canto novo De chefe de família, que louva o seu Senhor Quem é mulher, que cante um canto novo De mãe apaixonada, que louva o seu Senhor E quem é jovem, ou quem é criança Cante a esperança de um futuro mais feliz Povo meu, minha gente, povo meu Povo meu, minha gente, povo meu Repitamos o que o Santo Livro diz Louvai o Senhor do alto dos céus Ou anjos e arcanjos lá em cima no céu E vós serafins e vós querubins Ou santos e santas lá em cima no céu Quem foi um dos nossos e quem já morreu Louvai o Senhor lá em cima no céu Estrelas e astros e constelações Planetas, cometas e luas e sóis Ou corpos celestes, louvai o Senhor Ou nuvens e raios, trovões e clarões Ou ventos e chuvas e vós furacões E vós tempestades, louvai o Senhor Vós rios e mares E lagos e fontes Desertos, colinas e vales e montes E fogo e neblina, louvai o Senhor Vós aves cantoras e vós alpardais Vós peixes e répteis e vós animais Vós frutos e flores que nos encantais Crianças tão lindas que alegres brincais Rapazes e moças que tanto sonhais Velhinhos queridos que tanto ensinais Meu povo querido que tens tanto amor Que às vezes carregas o peso da dor Que às vezes procuras um libertador Louvemos felizes o nosso Senhor Povos todos adoram o Senhor Povos todos batam palmas Povos todos exaltem o Senhor Povos todos batam palmas E quem é homem Cante um canto novo De chefe de família Que louva o seu Senhor Quem é mulher Que cante um canto novo De mãe apaixonada Que louva o seu Senhor E quem é jovem Ou quem é criança Cante a esperança De um futuro mais feliz Povo meu Povo meu Minha gente Povo meu Povo meu Minha gente Povo meu Revitamos O que o santo livro Diz A ti Senhor Cantamos e alabamos A ti Senhor Glorificamos 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 La creación entera Proclama tu poder Ángeles e arcángeles Proclaman tu poder Hombres y mujeres Proclaman tu poder La voz de los profetas El coro de apóstoles A sangre de tus mártires Proclaman tu poder Todo lo creado Canta e canta Tu poder E tu pueblo Quiere celebrar Con este coro A ti Senhor Cantamos e alabamos A ti Senhor Glorificamos 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 Tu Hijo Jesucristo Proclama tu poder Los santos y elegidos Proclaman tu poder La iglesia de tu Hijo Proclama tu poder Las religiones todas Y todo aquel que busca a Dios Y todos los que aman Proclaman tu poder Quien añora Pasa, alaba Y canta tu poder Y tu pueblo Quiere celebrar Con este coro A ti Señor Cantamos e alabamos A ti Señor Glorificamos Glorificamos A ti Señor Cantamos e alabamos A ti Señor Glorificamos Glorificamos O amor Ave Maria, Mãe de Jesus, Mãe de quem nos segue, Mãe de quem tem fé, Ave Maria, menina santa, namorada e noiva de São José, Ave Maria, lá de Belém, lá de Nazaré, lá de Jerusalém, Ave Maria, te presenta os nomes de tantos lugares, Amém. Graciosa como quer o Criador te escolheu e te fez especial por causa do menino que te concedeu. Todo mundo fala desta graça tão maravilhosa que te aconteceu. Ave Maria, Mãe de Jesus, Mãe de quem nos segue, Mãe de quem tem fé, Ave Maria, menina santa, namorada e noiva de São José, Ave Maria, Mãe de quem nos segue, Ave Maria, te presenta os nomes de tantos lugares, Amém. Eres tão especial que Deus pediu a tua mão, Tu soubeste acreditar na vinda do Messias, na libertação, Ave Maria, Mãe de quem nos segue, Ave Maria, Mãe de quem nos segue, Mãe de quem tem fé, Ave Maria, menina santa, namorada e noiva de São José, Ave Maria, Mãe de quem nos segue, Ave Maria, Mãe de quem nos segue, Ave Maria, te presenta os nomes de tantos lugares, Amém. 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 De rezar, Tu sabes mais que qualquer mãe que já rezou, Tu soubeste conversar com teu divino Filho que te elogiou, Eras grande porque praticavas a palavra santa que te iluminou, Ave Maria, Mãe de Jesus, Mãe de quem nos segue, mãe de quem tem fé Ave Maria, menina santa, namorada e noiva de São José Ave Maria, lá de Belém, lá de Nazaré, lá de Jerusalém Ave Maria, te presenta os nomes de tantos lugares, amém E é por isso e muito mais que a gente fala e canta e diz Deus morou na tua casa enquanto ele crescia, foi teu aprendiz Entre todas, todas as mulheres de todos os povos fosse a mais feliz Ave Maria, mãe de Jesus, mãe de quem nos segue, mãe de quem tem fé Ave Maria, menina santa, namorada e noiva de São José Ave Maria, lá de Belém, lá de Nazaré, lá de Jerusalém Ave Maria, te presenta os nomes de tantos lugares, amém Ave Maria, te presenta os nomes de tantos lugares, amém Santo, santo, santo Santo, santo, santo No mundo que perca tanto Eu grito que Deus é santo No mundo que perca tanto Eu grito que Deus é santo Eu sinto que o universo Com todos os astros que tem Proclamam que Deus é santo Por isso eu proclamo também Santo, santo, santo Santo, santo, santo No mundo que perca tanto Eu grito que Deus é santo No mundo que perca tanto Eu grito que Deus é santo Jesus é meu amigo Eu sou seu amigo também Eu sei que ele anda comigo Em nome de Deus ele vem Santo, santo, santo Santo, santo, santo No mundo que perca tanto Eu grito que Deus é santo No mundo que perca tanto Eu grito que Deus é santo E eu grito que Deus é santo São pais e mães que oram pelos filhos São pais e mães que choram pelos filhos São pais e mães pedindo luzes Levando cruzes pedindo intercessão São pais e mães orando por seus filhos Pedindo preces e as súplicas São pais e mães que dobram seus joelhos São pais e mães que moram por auxílio São pais e mães pedindo graças Pedindo ajuda, pedindo proteção São pais e mães orando por seus filhos Pedindo preces e as súplicas O que eu sei é que pais e mães que oram Costumam ser grandes pedagogos Oremos com eles Oremos por eles São pais e mães orando por seus filhos Pedindo preces e as súplicas São pais e mães orando por seus filhos Cabem cinco, pero entran muitos mais Cabem cinco, pero entran muitos mais Tãs fãs 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 Minha casita tem amor, tem armonia Entran cinco, pero caben muchos más La pared nos muestra el Hijo de María Que nos dice que es mejor vivir en paz Cuando a veces la ternura es olvidada Y si alguien ya no sabe dar perdón Poco a poco una sonrisa e una mirada Ya nos hacen renovar el corazón Poco a poco una sonrisa y una mirada Ya nos hacen renovar el corazón Mi casita está muy cerca de otra ciudad Y en las calles juegan bandadas de niños A las puertas mis compadres y comadres Siempre charlan compartiendo sus caminos Tener mesas y sofá y cuatro sillas Tener tanto es ya tener casi de más Uno presta y el otro alquila sus saberes Y así es como la gente vive en paz Uno presta y el otro alquila sus saberes Y así es como la gente vive en paz Mi señor que a las aves diste un nido Donde viven casi siempre seis o más Yo soy pobre pero como un pajarillo Tengo casa donde puedo reposar Quiero ser gente que no tiene nada Y por eso ya no piensa en nada más Va viviendo bajo puentes y calzadas Y de tanto no tener perdió la paz Va viviendo bajo puentes y calzadas Y de tanto no tener perdió la paz Y de tanto no tener perdió la paz Aquele velho tocador de gado Que tocava gado nas minas gerais Que trabalhava desde pequenino Desde que menino ele perdeu os pais Assim que o sol se punha na montanha Ele ficava ali olhando o sol partir E começava a nos contar histórias Cada qual mais linda e boa de se ouvir E começava a nos contar histórias Cada qual mais linda e boa de se ouvir Depois pegava na sua viola E nos contava histórias que ninguém contava Pegava na sua viola E nos cantava coisas que ninguém cantava Saudade da viola Saudade da viola dele Saudade das histórias dele Saudade da viola dele Saudade das cantigas dele Saudade do meu pai cansado Coração emocionado Saudade do meu pai cansado Coração emocionado De quando o olho avermelhava Ele se desculpava pelo resfriado De quando o olho avermelhava Ele se desculpava pelo resfriado Depois pegava na sua viola E nos contava histórias que ninguém contava Pegava na sua viola Pegava na sua viola E nos cantava coisas que ninguém cantava Saudade da viola dele Saudade das histórias dele Saudade da viola dele Saudade do meu pai cansado Saudade do meu pai cansado Coração emocionado Saudade do meu pai cansado Coração emocionado Coração emocionado De quando o olho avermelhava Ele se desculpava pelo resfriado De quando o olho avermelhava Ele se desculpava Ele se desculpava pelo resfriado Saudade do meu pai cansado De quando o olho avermelhava Se a dor algum dia, Senhor, me visitar Se o corpo algum dia, Senhor, não me obedecer Se a mente algum dia, Senhor, já não distinguir Pra saber carregar minha cruz, olharei pra Jesus Se a dor algum dia, Senhor, me visitar Se o corpo algum dia, Senhor, não me obedecer Se a mente algum dia, Senhor, já não distinguir Pra saber carregar minha cruz, olharei pra Jesus Sabiás ainda são sabiás, mesmo quando não cantam Águias feridas ainda são águias, eu sei que elas são Quando alguém apodou, a roseira chorou, mas depois se mingou Deu mais rosas do que nunca Ninguém nasceu pra sofrer, mas a dor nos faz crescer Ninguém nasceu pra sofrer, mas a dor nos faz crescer Sabiás ainda são sabiás, mesmo quando não cantam Águias feridas ainda são águias, eu sei que elas são Águias feridas ainda são águias, eu sei que elas são Mas a dor nos faz crescer Mas a dor nos faz crescer Cante o universo santo, 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 santo é o Senhor O santo, 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 santo é o Senhor Osanda e bendito e osana, vivas ao Criador Osanda e bendito e osana, ao Filho dele nosso Senhor Osanda e bendito e osana, vivas ao Criador Osanda e bendito e osana, ao Filho dele nosso Senhor Santo, Santo, Santo Se a gente crê que além do horizonte Há muito mais que o que se viu até aqui Se a gente crê que uma pequena fonte Tem muito mais, tem muito mais dentro de si Se a gente pode acreditar que existe mais A gente pode acreditar em ti Se a gente pode acreditar que existe mais A gente pode acreditar em ti Se a gente crê que um universo incrível Esconde mais que o que se pode imaginar Se a gente crê na estrela invisível E crê que os astros têm histórias pra contar Se posso crer naquela estrela que eu nem vi Eu também posso acreditar em ti Se posso crer naquela estrela que eu nem vi Eu também posso acreditar em ti Eu também posso acreditar em ti Se a gente aceita tantas teorias Suposições de quem procura explicação Se a gente aceita mil filosofias E corre atrás da mais recente solução Se posso crer na honestidade dos ateus Eu também posso te aceitar, meu Deus Se posso crer na honestidade dos ateus Eu também posso te aceitar, meu Deus Eu também posso te aceitar, meu Deus Não, eu não quero riquezas Não, eu não quero poder Quero é ter sabedoria Para saber entender Quero saber o que é certo e o que não é O justo vive da fé 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 Não, eu não quero ter tudo Tudo que tem meu irmão Quero é saúde e trabalho Para conquistar o meu pão Quero saber o que é justo e o que não é O justo vive da fé 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 Não, eu não quero os excessos Tiram as chances da paz Quero saber qual a hora Quando demais é demais Quero saber o que é santo e o que não é O justo vive da fé 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 Santo é o Pai do Universo Santo é o Senhor Santas são todas as obras Seu amor Céus e terra se ajoelham Em oração Nós também acompanhamos Nesta canção Mil homores sejam dados Ao Criador Por todas as maravilhas O seu amor O seu amor Toda a terra canta osana Cada vez mais Quem se sente filho dele Quem se sente filho dele Não se cansa nunca De anunciar a paz Santo é o Pai do Universo Santo é Jesus Cristo Bendigamos 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 Este nome Bendizamos Também Bendigamos Bendigamos Santo livro, santo livro Louvado seja Deus por seus autores Louvado seja Deus por seus leitores Santo livro, santo livro Santo livro que me ensina a contemplar Santo livro, santo livro Santo livro que me ensina a caminhar Santo livro, santo livro Louvado seja Deus por seus autores Louvado seja Deus por seus leitores Santo livro, santo livro Santo livro que me ensina a contemplar Santo livro, santo livro Santo livro, santo livro que me ensina a caminhar Quem te lê com amor e com fé Santo livro, santo livro 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 Santo livro que me ensina a caminhar Santo livro, santo livro Santo livro, santo livro Santo livro Santo livro, santo livro Silêncio, santo livro Carolina blev logo Que existe um Deus criador Ordem E isso lê com Deus Que existe um Deus criador Legislador, legislador, cheio de amor Que sabe de nós exatamente o que quer O sol sai da sua tenda E vai passear no espaço todos os dias Numa linguagem silente Que não se ouve, mas que se pode entender Que existe um Deus criador, legislador, cheio de amor Que sabe de nós exatamente o que quer Que existe um Deus criador, legislador, cheio de amor Que sabe de nós exatamente o que quer Todos os dias os céus publicam a glória de Deus E o firmamento por sua vez Vive dizendo foi Deus quem me fez E o firmamento por sua vez Vive dizendo foi Deus quem me fez A lei do Senhor é justa Conforto enriquece a gente Mais do que o ouro numa linguagem silente Que não se ouve, mas que se pode entender Que existe um Deus criador, legislador, cheio de amor Que sabe de nós exatamente o que quer Que sabe de nós exatamente o que quer Só eu é que às vezes calo E às vezes até me abalo Que não participo e não participo Desta harmonia silente Que não participo desta harmonia silente Que não se ouve, mas que se pode entender Que existe um Deus criador, legislador, cheio de amor Que sabe de nós exatamente o que quer Que sabe de nós exatamente o que quer Todos os dias os céus publicam a glória de Deus Todos os dias os céus publicam a glória de Deus E o firmamento por sua vez Vive dizendo foi Deus quem me fez Que eu saiba cantar meu canto E grife por todo canto E pra meu povo que a mim também tu fizeste Mesmo calado, mas dando sempre a entender Que existe um Deus criador, legislador, cheio de amor Que sabe de nós exatamente o que quer Que existe um Deus criador, legislador, cheio de amor Que sabe de nós exatamente o que quer Todos os dias os céus publicam a glória de Deus E o firmamento por sua vez Vive dizendo foi Deus quem me fez Vive dizendo foi Deus quem me fez E o firmamento por sua vez Vive dizendo foi Deus quem me fez 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 E se eu parasse de falar de Jesus Cristo Seria como desligar uma das luzes da avenida Seria como se apagasse Seria como se apagasse alguma estrela Seria como se apagasse alguma estrela lá no céu A maioria das pessoas nem sequer perceberia Mas se mulheres se apagassem Mas se mulheres se calassem cada copo seus motivos Haveria escuridão naquele trecho da avenida E nas noites das pessoas haveria menos luz Se houvesse menos gente que falassem de Jesus Se houvesse menos gente que falassem de Jesus Se houvesse menos gente que falassem de Jesus E se eu parasse de falar de Jesus Cristo Seria como desligar uma das luzes da avenida Seria como se apagasse alguma estrela lá no céu A maioria das pessoas nem sequer perceberia Mas se milhares se calassem cada copo seus motivos Haveria escuridão naquele trecho da avenida E nas noites das pessoas haveria menos luz Se houvesse menos gente que falasse de Jesus Se houvesse menos gente que falasse de Jesus E haveria quem fuzesse um contra-luz Bem no lugar da imensa luz que é Jesus Se eu parasse de exaltar e anunciar Jesus de Nazaré e o seu amor profundo Haveria menos esperança neste mundo Haveria menos esperança neste mundo Haveria menos esperança Menos esperança neste mundo Lá, 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 Não vou te encontrar no irmão que sofre, no irmão que chora, no irmão que ri. Não vou te encontrar, nem a oração, nem nos meus amigos, nem também no livro que falou de ti. Eu não sei amar, eu não sei rezar, se eu não te encontrar ao meu redor, se eu não te encontrar. Se eu não te encontrar no irmão cansado que fugiu da vida, que fugiu de si. Não vou te encontrar, nem na oração, nem nos meus amigos, nem também no livro que falou de ti. Eu não sei amar, eu não sei rezar, se eu não te encontrar ao meu redor, se eu não te encontrar. Quem será de mim? 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 Se és quem acredito que tu és, Mãe de Jesus, e Ele é Deus. Se estás onde acredito que estás Na eterna luz, vivendo aí no céu Se és o que acontece nesta vida, então tu vês também meu coração Se podes influir na minha vida, então influi, porque eu preciso de oração Se és a minha mãe, então me escutarás Se és a mãe de Deus, então me ajudarás Se tinhas tanta graça e tanto amor no teu viver Então me dá um pouco desse amor Eu não consigo me converter Se és a minha mãe, então me escutarás Se és a mãe de Deus, então me ajudarás Se tinhas tanta graça e tanto amor no teu viver Então me dá um pouco desse amor Eu não consigo me converter Eu não consigo ter Eu não consigo te Águas lá no céu Brancas ou cinzentas A formar imagens de vapor Chuvas a cair Desenhando imagens Falam do poder do Criador Rios a correr Grandes corredeiras Quedas fragorosas Águas buliçosas Ondas a bater contra o rochedo Falam do poder de um Criador E eu aqui, pequeno e pecador Olhando meu Senhor A renovar o seu planeta Mais uma vez Regando a vida que ele fez Atrás de uma janela Eu agradeço ao Criador Por seu amor renovador Por seu amor renovador E eu agradeço ao Criador Rios a correr Grandes corredeiras Quedas fragorosas Águas buliçosas Ondas a bater contra o rochedo Falam do poder de um Criador Falam do poder de um Criador Eu aqui, pequeno e pecador Olhando meu Senhor A renovar o seu planeta Mais uma vez Mais uma vez Regando a vida que ele fez Atrás de uma janela Eu agradeço ao Criador Por seu amor renovador Por seu amor renovador E eu agradeço ao Criador Se eu pudesse reunir Todos os crentes em Jesus Se me fosse dado orar E conversar com todos eles Se me dessem três minutos pra falar Se me dessem três minutos pra falar Começaria por pedir algum perdão Se alguma vez pensei que Deus me ouve mais E lembraria que Jesus nos quer irmãos Preocupados em viver o dom da paz Irmão menor Irmão menor eu quero ser Só Deus conhece o meu querer Só Ele sabe quem de nós Está mais perto de Jesus E pediria pra trocarmos E pediria pra trocarmos Nossas bíblias Como sinal de um preconceito Que acabou Não é a mesma coisa Nem somos tão iguais Mas Deus é paz E o Filho dele poderá nos ensinar Como apesar das diferenças Humildemente Serenamente Paternalmente Caminhar em paz Não é a mesma coisa Paz, paz, paz é o que deseou Paz, paz e luz Paz, 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 eu te deseo paz Paz e luz Não a paz deste mundo La que vem de Jesus Não a paz deste mundo La que vem de Jesus Paz, 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 eu te deseo paz Luz, 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 eu te deseo luz Paz, 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 eu te deseo paz Luz, 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 eu te deseo luz como lada de Jesus Paz, 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 eu te deseo paz, paz e luz Paz, 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 eu te deseo paz, paz e luz Não a paz deste mundo, a que vem de Jesus Não a paz deste mundo, a que vem de Jesus Paz, 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 eu te deseo paz, luz, 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 eu te deseo luz Paz, 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 eu te deseo paz, luz, 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 eu te deseo luz Como lada de Jesus Como criança perdida No meio da multidão Eu perguntei por meu Deus E o mundo não respondeu E o mundo não respondeu E o mundo não respondeu Deram milhões de respostas Para o que eu não perguntei Eu perguntei foi por Deus E o mundo não respondeu E o mundo não respondeu Eu sou apenas um homem Que busca respostas do céu E no processo do ser Sinto em mim o chamado de Deus E no processo do ser Sinto em mim o chamado de Deus Como criança perdida A perguntar por seu pai Eu gritei tanto por Deus E o mundo não respondeu E o mundo não respondeu E o mundo não respondeu Deram-me tantos brinquedos Pra me ajudar a esquecer E eu só queria saber Eu sou apenas um homem Que busca respostas do céu E no processo do céu E no processo do ser Sinto em mim o chamado de Deus E no processo do ser Sinto em mim o chamado de Deus Fui perguntando nas ruas O que fizeram de Deus E eles gritavam perguntas E eles gritavam perguntas Com medo de responder Com medo de responder Com medo de responder Hoje um sorriso em mim o chamado de Deus Hoje um sorriso em minha alma Molha o meu rosto de paz Eu sou pergunta e resposta Meu Deus não mente jamais Meu Deus não mente jamais Meu Deus não mente jamais Eu sou apenas um homem Que busca respostas do céu E no processo do ser Sinto em mim o chamado de Deus E no processo do ser Sinto em mim o chamado de Deus E no processo do ser Sinto em mim o chamado de Deus Menino pobrezinho da América Latina Nana meu bem Nana meu bem Nana, Nana que amanhã já vem Nana meu bem Nana meu bem Nana, Nana que amanhã já vem Menino pobrezinho da América Latina O mundo está mudando e sua hora chegará A solução vem vindo e a justiça reinará Menino pobrezinho da América Latina Nana, meu bem, Nana, meu bem Nana, Nana, que o amanhã já vem Nana, meu bem, Nana, meu bem Nana, Nana, que o amanhã já vem Menino pobrezinho da América Latina Profetas anunciam que você triunfará Seus pais estão morrendo pra você viver em paz Menino pobrezinho da América Latina Nana, meu bem, Nana, meu bem Nana, Nana, que o amanhã já vem Nana, meu bem, Nana, meu bem Nana, Nana, que o amanhã já vem No lixo em que você talvez precise remexer Para encontrar o que comer Talvez também encontre a dignidade Que a ganância pôs pra fora dessa nossa sociedade Nana, Nana, que o amanhã já vem Ainda, meu bem, Nana, que o amanhã já vem Nenhum, que o amanhã já vem Ah, meu bem, Nana, que o amanhã já vem Vamos ver MÁRTIRES E SANTOS 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 Que nada sé Del porvenir Toda mi ciencia consiste en saber que Dios me ama que el me llama para vivir y feliz yo voy yo voy Eu vou, recorrendo o caminho, eu vou, porque Deus me chamou, porque Deus é amor, porque Deus é amor. Deus é amor, porque Deus é amor. 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 Amém.